Bom dia, bom dia testando, já vamos ver se o pessoal lá do Zoom já está nos ouvindo, antes de eu chamar aqui a minha companheira, co-presidenta dessa reunião, Tainá, som, som. Gente, quem está na sala do Zoom, me ouve? Bom dia, Flávio, Paulo Pinheiro, estou lhe ouvindo bem, bom dia para você. Bom dia, Paulo, prazer te ver, espero que você esteja bem aí, se recuperando bem. Tudo bem, tudo bem. Então, gente, vamos começar em um minuto. Peço aí para todo mundo tomar seus assentos. A gente tem aqui fora uma caixinha de máscara, tá, gente? Então, assim, quem puder usar máscara, a gente está disponibilizando, a gente sabe que está tendo muito caso de Covid. O próprio vereador Paulo Pinheiro hoje não está usando, porque não está participando presencialmente, porque também positivou, né, Paulo? Já passei depois, já positivei, mas já passei. Ah, já saiu aí. Mas tem outras pessoas no gabinete em volta, no nosso gabinete, com Covid, e nós estamos fazendo algum distanciamento em relação a isso, e eu estou comparecendo na Câmara também de máscara, cobrando exatamente o uso da máscara. Então tá, valeu, Paulo. Então, a gente está tentando usar o máximo possível. Às vezes, durante as falas, a pessoa fica mais confortável tirando a máscara, não tem problema nenhum. Então, é só a gente aumentar o cuidado para evitar fazer aí um rastilho de contato. Então, tudo bem? Podemos começar? A gente sabe que tem algumas pessoas que estão chegando ainda, que teve problema no transporte público, especialmente os trens hoje tiveram muito problema, mas não tem jeito, né? As atividades presenciais têm o calor humano, mas tem alguns contratempos também. Então, vamos começar, Tainé? Vamos. Oi, peço para ligar aqui todos os microfones aqui da mesa. Pode ser? Alô? Acho que é a minha voz ou... É a máscara que faz... É porque deixa um pouquinho mais distante, né? Tá. Então, vamos lá. Bom dia a todas, todos e todas. Bom dia. Às 10 horas e 28 minutos, a gente dá início à audiência pública conjunta da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e da Luta Antimanicomial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, da Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Psiquiátrica da Câmara Municipal e da Comissão de Saúde da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Passo a palavra aqui para a Tainá também, da Bom Dia. Bom dia, deputado, vereadora. É uma honra estar aqui mais uma vez na LERJ, tivemos há cerca de três meses, acredito, uma audiência também importante, tratando do cofinanciamento, mas também de especificidades não só do município do Rio, mas de outros municípios que estavam presentes, dividindo informação. E essa audiência pública é muito para a gente nivelar o status das nossas indicações daquela época e dar conta dos andamentos dos trabalhos, em especial no município do Rio de Janeiro, entendendo que o Rio de Janeiro é um dos municípios que tem uma das maiores participações no cofinanciamento, tem uma rede de forma proporcional, não só uma rede de atendidos, de usuários, e uma rede de equipamentos maior do Estado, e que, obviamente, tem uma responsabilidade de fazer uma gestão adequada, não só dos recursos, mas, claro, da rede como um todo. Quero muito ouvi-los, mas é muito importante, e vou pedir, Flávio, que você dê um panorama inicial do cofinanciamento, que a gente faz um panorama, eu e Paulo, do que está posto no município do Rio de Janeiro, e acho que depois a gente pode abrir para os participantes, para quem tiver interesse em fazer uso da palavra e participar, dar o seu depoimento. Vamos lá. Paulo, vou fazer uma rápida salvação inicial. Bom dia. O vereador Paulo Pinheiro, presidente da Comissão de Saúde. Bom dia, Flávio, bom dia, Terná, bom dia a todas e todos presentes. Acho esse assunto importantíssimo, né? Espero que a gente possa conversar, não somente do cofinanciamento, mas também da situação atual do atendimento à saúde mental no município do Rio de Janeiro, especificamente. Temos diversos problemas, nossa Comissão de Saúde é procurada constantemente, não só por pacientes, como por profissionais de saúde. A Prefeitura do Rio tem um belíssimo programa, tem uma belíssima estrutura. O nosso amigo Hugo Fagundes é um homem que trabalha muito pela saúde mental há muitos anos, mas o que vem acontecendo hoje com a política da saúde do Rio de Janeiro, e eu queria focalizar um pouco mais esse lado, é a questão da opção que o governo municipal do Rio de Janeiro teve, tem, a respeito da política de recursos humanos. O que está acontecendo hoje, e vem acontecendo desde o primeiro governo Eduardo Paes, passando pelo lamentável, lamentável espatro do governo Crivella, é uma destruição completa, destruição completa de uma série de avanços que nós tivemos em relação à saúde mental nos últimos anos. Nós temos hoje a posição da Prefeitura de terceirizar a gestão, e isso começou em 2009 com a lei que criou as OES, e agora, exatamente nesse momento, nesse primeiro semestre de 2022, a Prefeitura vem fazendo outra transformação, vem transformando aquilo que já era ruim com as OES em algo que provavelmente será muito pior com as organizações da sociedade civil, que nada mais são do que as OES travestidas com outro nome. Nós estamos vendo a dificuldade que os profissionais de saúde têm em trabalhar, nós temos absurdos como o pagamento de salários diferentes para o mesmo serviço, para o mesmo tipo de trabalho em cada área de planejamento da cidade. Nós estamos vendo a falta, a carência de recursos humanos e uma tentativa constante que vem sendo publicada diariamente no Diário Oficial de modificação do modelo de gestão. Na área da saúde mental, por exemplo, que já tínhamos o Ciedes, que era uma instituição anterior, hoje, os novos contratos feitos, e esse aqui é o problema, os novos contratos feitos são contratos de menores valores e que pagam, muitas vezes, salários menores a esses profissionais. Nós temos profissionais de enfermagem, profissionais de outras áreas, trabalhando numa área da cidade, ganhando o X, e o mesmo trabalho em outra área da cidade, a outra organização da sociedade civil, pagando diferentes pelo mesmo horário, pelo mesmo tipo de trabalho. Nós temos a carência enorme de manutenção na estrutura dos CAPS, por exemplo, nós temos problemas enormes na estrutura física dos CAPS, enfim, são vários problemas que nós precisamos ouvir a Secretaria Municipal de Saúde para nos dizer o que ela pretende fazer com mais uma mudança no modelo de gestão que tem sido um grande insucesso na saúde pública do Rio de Janeiro, principalmente na área de saúde mental. Era isso, Flávio, fico à disposição, depois que a gente voltar a conversar, fazer algum esclarecimento. Obrigado. A Comissão de Saúde está aqui presente e acho muito importante a gente discutir todos esses assuntos, mas também com a presença das autoridades. Obrigado, Paulo. Vamos, então, compor aqui a nossa mesa. Eu quero começar convidando para fazer parte aqui da frente, além de nós, eu, presidente da Frente Parlamentar Estadual, da vereadora Tainá de Paula, presidente da Frente Parlamentar Municipal, e do vereador Paulo Pinheiro, presidente da Comissão de Saúde. Também quero convidar o Matheus, representando o núcleo estadual do movimento da luta antimanicomial, o NEMLA. Bom dia, Matheus. Bem-vindo. Quero convidar também a Janaína, representando o Fórum dos Centros de Convivência do Estado do Rio de Janeiro. Quero convidar também o superintendente de saúde mental do município do Rio de Janeiro, doutor Hugo Fagundes. E quero convidar também, virtualmente, para participar conosco, a Karen Itier, superintendente municipal de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, Karen. Está conosco aí? Bom dia. Estou sim, Flávio. Bom dia. Então, sinta-se aí na nossa mesa. Bom, Tainá, queria passar para você fazer logo as suas observações iniciais, então. Pode ser? Claro, claro. Porque aí a gente depois definiu de fazer o vídeo, as falas dos usuários, e aí a gente já começa introduzindo as questões. Primeiro, mais uma vez, bom dia a todos e todas e todes. Saudar aqui os participantes e representantes da sociedade civil, do Executivo e, claro, os parlamentares. Saudar mais uma vez o deputado Flávio Serafini, pela condição aqui na Alerje, sobre esse debate. E quero, como fundo inicial, Flávio, pontuar que este debate vem permeado de dois grandes elementos, que são a técnica e a política. Acho que essa é uma discussão de fôlego que a gente precisa fazer quando a gente retoma esse trabalho, porque existe um contraponto fundamental a partir do estabelecimento, da rede, da reforma psiquiátrica. Nós temos, diante de nós, alguns passos a adequar e a seguir e a contornar, a partir de um acúmulo de um entendimento equivocado, de hiperenclausuramento dos nossos usuários e de construção, de uma construção ética e social, de que toda a rede da assistência psicossocial deveria ser, deve ser, enclausurante e, por muitas vezes, permeada pelo debate religioso, pelo debate da clausura e pelo debate do tratamento doméstico. Eu acho que são chaves importantes para a gente estabelecer na nossa discussão e no entendimento do porquê temos a situação dramática que temos. porque o desinvestimento, a dificuldade que temos de acessar e, inclusive, adaptar a rede tal qual temos hoje, porque ela está intoxicada. E aí vou fazer uso dessa palavra justamente para dizer o componente tóxico do preconceito, da necessidade de clausura dessa população e da ampla dificuldade, inclusive, até dentro do próprio Sistema Único de Saúde, nós temos de estabelecer o debate da disputa de recursos, da disputa de uma outra forma de entender desse usuário, de entender os nossos pontos focais e finais. Por outro lado, é importante que se diga, Flávio, que conseguimos avanços, avanços importantes e que, na minha opinião, devem ser sempre eslovados e, claro, colocados no centro do debate quando a gente fala da cena que estamos enfrentando. O debate do cofinanciamento é uma grande conquista que deve ser valorizada. A discussão do estabelecimento dos CAPs é uma conquista que deve ser valorizada. Obviamente, no lastro do que nós conseguimos consolidar nos últimos 10, 15 anos, é óbvio que a gente tem um acúmulo. Olá, saudar aqui nosso presidente Tiago Santana. No lastro dos 10, 15 anos de implementação da nova política psiquiátrica brasileira, temos avanços e isso é inquestionável. Mas, fiz essa introdução, talvez, ter diversão dos nossos problemas centrais, eu falo do Rio de Janeiro, que não é uma cidade qualquer na cena nacional da reforma psiquiátrica. Nós temos aqui manicômios históricos, nós temos aqui uma discussão, ao longo do século XX, de acúmulo, da hiperclausura e da negligência do tratamento, ao longo do século XX. Nós entramos no século XXI, mal das pernas, como a gente fala aí no bom português. Nós temos aqui ainda o entendimento de que as comunidades terapêuticas podem ser solução e podem ser usadas no tratamento, tanto de apoio à própria rede, inclusive financiando, no entendimento subjetivo, Flávio, que a religião pode ser, sim, parceira no apoio aos usuários. Eu não estou falando do ponto de vista de uma divergência com o executivo municipal. Nós estamos acompanhando a política municipal de assistência à população a situação de rua. E o que nos é dito é que, infelizmente, estas instituições são a única solução para os usuários agudos de álcool e drogas que vivem em situação de rua, porque não temos uma rede capaz de dar conta, de permitir assistência e garantir, obviamente, o tratamento de curto, médio e longo prazo. E acho que esse é um ponto importante. E aí eu já convoco aqui que a gente faça aí um aceno às outras secretarias que precisam estar relacionadas ao nosso debate aqui. E eu quero falar especificamente, mais à frente, da Secretaria de Assistência Social, que é muito importante para a complementação desse debate que a gente vem fazendo aqui. No outro ponto, o vereador Paulo Pinheiro toca num ponto que é crucial para nós, que é a estrutura. Nós temos, desde o começo do nosso mandato, desde a instituição da frente municipal, estabelecendo um sistema de fiscalizações, de entendimento de estrutura, e tudo é tratado muito no varejo. Um CAP solicita, falta uma medicação, precisamos substituir um psicólogo, tudo é moroso e tudo é muito atravancado, tendo em vista que a grande desculpa a fundo é a falta de estrutura, a falta de recursos e, portanto, a dificuldade de reengenharia dessas estruturas. E aí eu quero afirmar aqui que existe uma disparidade entre a Zona Oeste Profunda, por exemplo, e a Zona Sul, o tipo de tratamento, o tipo de assistência que nós encontramos nas estruturas das áreas centrais e da Zona Sul da cidade, são diametralmente opostas à estrutura estabelecida nas zonas Norte e Oeste. E aí eu estou dizendo que existe, para além da dificuldade da estrutura, zonas cinzentas dessa rede de inexistência de equipamentos em várias áreas da cidade. E aí, numa cidade que vive uma crise de transporte grave, não quero falar aqui da crise do BRT e da crise da Supervia, para a gente não atropelar os temas nas audiências, mas todo mundo sabe que o transitar na cidade já é um problema grave, ainda mais em se tratando de rede cápsula, onde os equipamentos dessa rede não estão conectados e não temos uma estrutura municipal que garanta o livre acesso, o livre trânsito do usuário entre esses pontos. Fechando a minha fala e colocando o último ponto de atenção como prioridade, eu justamente sou motivada e estimulada a entrar no debate, deputado, sobre a rede da saúde mental, porque atendemos e lidamos com a discussão do uso agudo de álcool e drogas, principalmente nas favelas e periferias. Qual é a saída, a alternativa ou perspectiva de tratamento para um jovem periférico, para um jovem de favela? Hoje, nós temos um descolamento da rede de assistência psicossocial da atenção primária, entendendo que a atenção primária é uma rede capilarizada que teria possibilidade de acesso direto a esse usuário em potencial que nós queremos atingir. Nós sabemos que o usuário agudo de álcool e drogas que está em uma determinada camada da sociedade, que ganha de zero a três salários mínimos, tem muito menos estrutura e possibilidade de acesso a um tratamento, e aí estou vendo aqui usuários da rede de favela balançando a cabeça, do que outras áreas da cidade. Como é que a gente capilariza a rede de assistência psicossocial? Acho que esse é um ponto inegociável para nós. Como é que a atenção primária absorve as demandas da rede? Como é que a gente garante e amplia a infraestrutura que se tem dentro da rede estabelecida? Como é que a gente disputa? E aí é literalmente uma guerra, viu? Dentro das prioridades do orçamento público municipal, a priorização do orçamento especificamente para a rede de assistência. Acho que isso que está colocado hoje é claro que as lutas em paralelo do funcionalismo público, o PCCS, a isonomia, a garantia da equiparação salarial dentro da própria rede, a gente pode estabelecer aqui, distribuir a nota técnica que fizemos sobre a disparidade salarial de todos os profissionais da rede de assistência, mas acho que o que mais para nós é caro é como é que a gente garante o recurso bruto para a rede municipal como um todo nos próximos anos. Obrigada, deputado, e espero que a gente faça um debate importante aqui hoje com o município do Rio. Obrigado, Tainá, muito importante essa sua fala. Eu vou ser um pouco mais breve, porque a gente na última audiência combinou que teríamos uma dinâmica diferente nessa para garantir já desde o início uma participação maior dos usuários e dos trabalhadores. Então, bem objetivamente, essa audiência foi resultado da outra, porque a gente viu que a rede de atenção psicossocial na cidade do Rio de Janeiro nos trouxe na audiência sobre cofinanciamento uma série de dilemas que está enfrentando. Esses dilemas, como a Tainá se colocou, têm duas naturezas diferentes. Um, a gente ainda enfrenta um problema de cobertura. Algumas áreas vulneráveis, algumas áreas importantes, continuam ainda não contando com uma presença da RAPS como deveria contar. Isso deixa, especialmente, populações de favela, populações mais pobres, populações em maior situação de vulnerabilidade, sem contar com o apoio da rede de atenção psicossocial. E a gente sabe que o modelo substitutivo, o modelo da RAPS, ele tem que garantir a atenção psicossocial, ele tem que garantir para quem está em sofrimento, para quem está em processo de adoecimento, o cuidado para evitar a cronificação dos quadros, para evitar a construção das crises, para garantir a promoção da saúde, que vai muito mais além do que a gente simplesmente pensar a resposta à doença. Então, essa questão da rede é uma questão fundamental, da cobertura, de garantir o acesso à saúde mental para toda a população. Aliás, aí é que se insere o debate da política de cofinanciamento nessa audiência. Ele é um debate que, nessa audiência, ele está nesse lugar, de que é uma política que a gente desenvolveu no Estado do Rio de Janeiro, para ajudar a ampliar e a qualificar a rede de atenção psicossocial. E aí tem o segundo debate relacionado à rede do Rio, que a gente quer fazer hoje, que é o que a gente poderia chamar de qualificação da rede, que aí tem duas dimensões diferentes. A primeira é da condição de funcionamento da rede. A gente fez um relatório recentemente, visitou alguns CAPS, remeteu ao município, remeteu ao Estado, levantando situações sobre o CAPS, enfim, CAPS e João de Barros, sobre o Profeta Gentileza, sobre vários outros equipamentos que têm problemas de infraestrutura. E tem um outro problema, que, nesse momento, nos parece, inclusive, mais agudo, que é o problema da situação da força de trabalho do município do Rio de Janeiro, que, refletindo que, infelizmente, é uma realidade de boa parte do SUS hoje no Brasil, que, desde o seu início, já tem uma configuração de diferentes vínculos, município, Estado, União, mas que foi se agravando com a entrada de outras formas de gestão, que aí a gente tem as fundações, e depois tem as OSs, e aí tem as OSs diferentes, que pagam salários diferentes. Então, a fragmentação da força de trabalho tem levado a uma situação de quebra que tem que ser considerada pelos profissionais, pelos conselhos, pelos sindicatos, quebra mínima de isonomia em termos de política salarial, em termos de valorização, tendo, inclusive, profissionais que chegam a estar, nesse momento, recebendo salários mais baixos do que recebiam alguns meses atrás em contratos anteriores, trabalhando para a mesma rede. Esse é um problema desse modelo que a gente tem que enfrentar, tem que buscar uma nova forma de regulação e tem que buscar uma nova pactuação. Então, o objetivo dessa nossa audiência aqui é tentar avançar nessa discussão, porque a gente não quer um sistema de saúde mental que esteja adoecendo os nossos profissionais e, com isso, se refletindo também no adoecimento dos nossos usuários. Pelo contrário, a gente quer uma rede que nos ajude a derrubar os manicômios e promover saúde para todas e todos. Nesse sentido, ter condições de trabalho dignas é fundamental. Então, vamos começar essa audiência de uma forma diferente, ouvindo usuários e trabalhadores, para, na sequência, ouvir as autoridades e, aí, de novo, ouvir o nosso conjunto de convidados. A gente tem até uma série de convidados aqui que também já vão ser chamados à fala, que não estão na mesa, mas que eu não vou ler inicialmente para a gente não ir perdendo tempo. Então, vamos começar com o vídeo do Fórum do Centro de Convivência e, na sequência, vamos passar para os representantes da sociedade civil na mesa e, posteriormente, para as autoridades. Enquanto isso, eu já chamo aqui o nosso companheiro, Carlos Mink, para se juntar aqui à mesa também, deputado estadual, membro aqui da frente parlamentar. Carta aberta do Fórum dos Centros de Convivência do Estado do Rio de Janeiro. Nós, integrantes do Fórum Permanente dos Centros de Convivência do Estado do Rio de Janeiro, criado em maio de 2018 por trabalhadoras e trabalhadores do SUS, usuárias e usuários, docentes e estudantes, exercendo o protagonismo político que nos cumpre. Vimos manifestar nossa preocupação com a necessidade de regularização dos centros de convivências secos. Enquanto política pública, visto que esses dispositivos fazem parte oficialmente da rede de atenção psicossocial, conforme previsto na portaria 3088, de 2011. Sabemos que para a concretização das pautas de movimento antimanicomial na vida cotidiana, como o cuidado em liberdade, a sustentação das diferenças na comunidade, a despatologização e a defesa dos direitos humanos, precisamos trabalhar em várias dimensões sociais. É fundamental o fechamento dos leitos psiquiátricos, mas é extremamente necessário que ampliemos a rede de dispositivos de cuidado para esta população no território. Os centros de convivência, em especial, são dispositivos estratégicos para a atenção psicossocial, por receber toda a população de braços abertos. Se utilizam da cultura, da arte, do esporte, do lazer e do trabalho com geração de renda, como ferramentas imprescindíveis para a promoção do cuidado e compreendem a prática da convivência como direito cidadão fundamental. No estado do Rio de Janeiro, existe oito centros de convivência, dos quais três estão no município do Rio de Janeiro. Os dispositivos funcionam sem recursos financeiros e humanos suficientes, sendo sustentados pela força dos trabalhadores, da saúde e dos conviventes. Durante os anos iniciais da pandemia, graças ao movimento deste fórum e todo o esforço dos serviços em manter o acompanhamento dos usuários, foi fundado o projeto do Centro de Convivência Virtual. Apoiado pelo Edital Emergencial e Nova Fiocruz, organizou uma agenda de oficinas e eventos que dão frutos até hoje. Em 2021, o Fora dos Secos do Rio convocou o primeiro encontro nacional dos centros de convivência, reunindo mais de 40 secos de norte a sul do país. No qual todos se manifestaram pela necessidade de uma legislação própria. Além de um financiamento direcionado para essa iniciativa, que demonstra-se na vanguarda da luta antimanicomial, que resiste por uma saúde que seja universal e integral. Também em 2021, no dia 14 de junho, depois de derrubar o veto do governador e com muita mobilização, foi aprovada a Lei 9.323, que cria a política estadual dos centros de convivência da rede de atenção psicossocial no estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, essa vitória não foi capaz de fazer com que os recursos tenham chegado aos secos até o momento. Em um contexto político de desmonte das políticas públicas, em que a população volta a povoar o mapa da fome e da fragilidade econômica, Estamos aqui, coletivamente, mais uma vez para expressar a nossa indignação, ciente de que os centros de convivência encontram-se em regiões de alta densidade populacional e com escassos recursos culturais. Vimos manifestar o nosso pedido de apoio da população para que os recursos sejam aplicados pela gestão municipal ao fim que se destina de fato. Exigimos respeito ao SUS e, principalmente, a saúde da população em toda a sua diversidade. Rio de Janeiro, maio de 2022. Registro a presença também e peço aqui, se puder, providenciar mais uma cadeira o deputado Valdeque Carneiro, membro atuante aqui da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e da Luta Antimunicomial no Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, deputado Valdeque. E passo a palavra, então, vamos começar pelo fórum, já que fez o vídeo e aí dá na sequência, para a representação do Fórum Estadual de Centro de Convivência. Bom dia, obrigado pela presença, Janaína. Bom dia. Hoje, Janaína Fernandes, para quem não conhece, hoje eu represento o Fórum dos Centros de Convivência. Foi retirado lá no fórum que eu viria falar um pouco sobre a situação atual. Eu acho que esse vídeo já demonstra um pouco o que a gente vem fazendo enquanto movimento da luta antimanicomial, enquanto fórum dos centros de convivência, para garantir a regularização dos centros de convivência que hoje estão muito fragilizados. Essa não é uma situação específica somente do Estado do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro. A gente sabe que, enquanto não tiver uma lei de uma política pública federal que regularize os centros de convivência, os projetos ficam fragilizados. No entanto, o movimento de São Paulo, por exemplo, onde tem o maior número de centros de convivência, são mais de 37 centros de convivência no Estado de São Paulo, eles conseguiram garantir a regularização através do Quines, seja de CAPES ou de Centro de Atenção à Saúde, e os serviços conseguem funcionar de uma maneira mais adequada. Eu acho que o grande problema hoje no município do Rio é essa falta de institucionalidade do serviço, o que deixa todos os serviços de uma maneira muito fragilizada. Então, eu estou com a carta aqui, aberta à população dos trabalhadores do centro de convivência da Zona Oeste. A gente entende hoje que o centro de convivência da Zona Oeste é um dos mais fragilizados do município. O polo experimental, dentro do IMA Juliano Moreira, tem o suporte do próprio Instituto. O Nise da Silveira, o Trilhos do Engenho, consegue também ter um suporte, porque está dentro do Instituto Municipal, mas o centro de convivência da Zona Oeste, ele funciona desde março de 2014, dentro de uma lona cultural. E essa lona cultural, tem duas semanas, ela rompeu o contrato com a Secretaria Municipal de Cultura. Então, a gente, o centro de convivência ficou um pouco fragilizado nesse sentido. Os trabalhadores fizeram uma assembleia na semana passada, junto com os usuários familiares, tem representantes aqui presentes, depois, se quiser falar, mas eu vou ler a carta feita na assembleia da semana passada para vocês. Os trabalhadores, familiares e conviventes do Centro de Convivência e Cultura da Zona Oeste, fazendo arte, vêm ao público informar a paralisação das atividades. durante oito anos, realizamos as oficinas e atividades culturais dentro da lona cultural Elza Osborne, incluindo as pessoas em sofrimento psíquico e realizando um trabalho em prol do avanço da reforma psiquiátrica do Rio de Janeiro. Entendendo que é preciso ampliar ações locais de cuidado e liberdade, ofertamos à população oficinas de arte, cultura e lazer, tomando como princípio a saúde como um bem-estar biopsicossocial. Durante a sua existência, a equipe se esforçou, além dos limites do corpo e da alma, para ser reconhecida como parte integrante da rede de atenção psicossocial, assim como estava previsto na portaria 3088-2011. Mantiveram as portas abertas para os oito CAPs que fazem parte da rede das três áreas programáticas, 5.1, 5.2 e 5.3, e para a comunidade de forma em geral, realizando ações conjuntas como o Dia da Luta Antimanicomial da Zona Oeste, o Bloco Zona Mental, o Sarau da Diversidade, o Projeto Ler é o Maior Prazer e os eventos do Fazendo Arte junto às escolas e o CAPC. Nesse período, realizamos ainda oficinas de teatro adulto e infantil, capoeira, artesanato, grafite, hip-hop, barro-gravura, artes visuais, violão, circo e xadrez, sempre em parceria com os artistas locais e oficineiros liberados pelos CAPs e CAPCs. Cabe ressaltar que o serviço era sustentado por um profissional contratado e dois profissionais concursados. Além do recurso humano, não houve recurso da administração pública destinado ao centro de convivência. A não inclusão desse projeto no plano da gestão do município deixou muitas vezes o serviço fragilizado, sem profissionais para substituir nas licenças ou mesmo para que a equipe pudesse se recompor para solicitar material básico mínimo para funcionar. Diante... Desculpa. Pudesse se reportar para solicitar material mínimo para funcionar. Diante desses fatos, em 2018, passamos a integrar o Fórum dos Centros de Convivência do Estado do Rio de Janeiro, juntamente com outros serviços que passaram ou passavam por situação parecida, nos fortalecendo e propusemos um projeto de lei que foi aprovado e virou a Lei 93-23, que cria a política dos Centros de Convivência do Estado do Rio de Janeiro. Paralelo a essa luta, a nível local, a comunidade se organizou e conseguiu uma emenda parlamentar impositiva no ano de 2019, que deslocou um milhão de reais do Ministério da Saúde para os cofres públicos do município do Rio, para ser investido em ações de convivência no território da 5.1, 5.2 e 5.3. Em julho de 2020, é aberto o processo 09-0030-10-2020 no sistema de processo da Prefeitura. Os valores, até o presente momento, não chegaram ao seu destino. Esse valor beneficiaria 500 pessoas diretamente, além de garantir a ampliação do serviço, gerar milhares de atendimentos, produzir matriciamento das equipes do NASF e fortalecimento das famílias e usuários dos CAPs, sustentando o trabalho por 12 meses e garantindo a entrada do Centro de Convivência fazendo arte de vez no plano de gestão do município. Após a aprovação da Lei 93-23, lutamos ainda, junto com o Fórum do Centro de Convivência, pela mudança da Lei 8154, que passou a incluir os Centros de Convivência no COF-RAPIS, possibilitando, assim, que todos os centros de convivência existentes no Estado do Rio de Janeiro fossem beneficiados, mesmo sem o CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimento em Saúde, pelo cofinanciamento. Durante os últimos meses, solicitamos a orientação da Superintendência em Saúde Mental no município do Rio quanto ao cadastro do Centro de Convivência no termo de adesão do COF-RAPIS. Foi no termo de adesão do COF-RAPIS. O termo foi enviado na primeira semana de junho, sem que ficasse claro se estávamos ou não incluídos no projeto. Paralelo a isso, o espaço onde realizamos as oficinas rompe o contrato com a Secretaria Municipal de Cultura, deixando a situação mais complicada para a equipe já fragilizada. Sem espaço para realizar as atividades e sem uma coordenação do serviço, estamos sem saber o que devemos proceder, como devemos proceder. Por todos esses fatos, decidimos paralisar as atividades até que a gestão municipal regularize a situação do Centro de Convivência. Bom, essa é a carta que foi tirada na Assembleia, junto com os familiares e os trabalhadores. Eu acho que cabe ressaltar que eu era a pessoa responsável pela coordenação do Centro de Convivência da Zona Oeste. Fui durante oito anos pessoa responsável, mas que eu pedi para sair na semana passada. estresse de trabalho, me sentir sobrecarregada, trabalhar atendendo três áreas programáticas como sendo a única coordenadora, quando a gente deveria ter três coordenadoras atendendo cada área programática, porque são três fóruns de saúde mental, são três reuniões de RAPS, e é toda uma articulação com a rede que demanda demais de um profissional. Eu trabalhava sem um administrativo, somente com um contratado e um concursado, e todas essas oficinas que vocês acabaram de ouvir eram realizadas através de parceria. Então, isso me causou um grande estresse e eu, infelizmente, pedi para sair. Eu estou fazendo um mestrado, estou fazendo outras atividades e eu tenho interesse em pesquisar sobre o trabalho do Centro de Convivência, porque entendo da importância desse trabalho, mas não tinha como fazer isso sozinha. Então, essa é a carta do Centro de Convivência. Obrigado, Janaína. Vou chamar agora o Matheus, representando o Núcleo Estadual do Movimento da Luta Antimanicomial. Bom dia a todas, todos e todos. Me chamo Matheus. Vocês estão me ouvindo? Melhor um pouco? Bom dia a todas, todos e todos. Me chamo Matheus Leal, sou psicólogo, sanitarista, mas estou aqui na condição de militante do Núcleo Estadual da Luta Antimanicomial, que é uma fala muito plural que a gente tem construído no movimento. Usuários, familiares, trabalhadores de todos os serviços que se mobilizaram tanto para a Assembleia, tanto para a audiência estadual, quanto para a audiência hoje. E acho que esse momento é um momento histórico para a luta antimanicomial. O como é importante que a gente consiga exercer o controle social de maneira direta em alguns momentos. E aí queria ser muito pragmático em ler a carta, o acúmulo que veio das Assembleias e o acúmulo dos trabalhadores que se alongam desde o 18 de maio, que marcadamente o movimento reafirma o seu compromisso com o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que é um território muito representativo para a militância da luta antimanicomial do país, e isso precisa ser marcado. E aí queria me ater a ler a carta. Não sei se está muito no protocolo, mas queria distribuir a carta para a mesa para que as pessoas possam ter acesso enquanto a minha leitura e que isso fique também para a construção da continuidade do trabalho que precisa acontecer nesse sentido. Então, vou passar rapidamente aqui e depois retomo a fala. Rapidão. Bom, a carta também vai ser disponibilizada nas redes sociais do movimento, e aí a gente segue com ela. Rio de Janeiro, 22 de junho de 2022. Esta carta foi construída pelo Núcle Estadual do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial do Rio de Janeiro, Nenla RJ, a partir das assembleias realizadas nos CAPES para a mobilização e levantamento das questões da rede de atenção psicossocial do município do Rio de Janeiro, que precisam ser debatidas no espaço desta audiência. Um dos objetivos desta carta é fazer um retrato da RAPES do município sobre a perspectiva de quem nela trabalha e de quem por ela é assistida, ou seja, trabalhadores, usuários e familiares. Este ponto é fundamental, pois as fragilidades que aqui serão apresentadas revelam o impacto da terceirização como modelo escolhido para fazer a gestão dos serviços da RAPES, incluindo a contratação de pessoal, compra de insumos, manutenção de estruturas dos serviços. Este modelo de gestão que contrata um funcionário sem recursos promove trabalho precário, falta de estabilidade e fragilidade do controle social, além do fato de priorizar apenas resultados em detrimento da qualidade do cuidado. Trazemos aqui um conjunto de demandas recebidas pelas assembleias realizadas. Banheiro dos usuários inapropriados para o uso ou a ausência destes. Estrutura física dos CAPES inadequadas, insalubres e precárias para o funcionamento dos serviços sem manutenção regular. Alguns CAPES do município do Rio de Janeiro estão dentro de outras instalações de saúde, ferindo a portaria 336 de 2002. Ausência da verba própria para insumo para as oficinas nos CAPES. Ausência de um telefone institucional com linha ativa em alguns CAPES. Falta de estrutura adequada para a informatização dos serviços, implantação do prontuário de saúde mental, Wi-Fi, internet e computadores funcionando que supram as necessidades do trabalho em quantidade e qualidade. Constante ausência das medicações no Rio Farms. Constante ausência de medicações na Sexta Básica Municipal de Medicações dos CAPES. Ausência de carros disponíveis para todos os dias para os CAPES, tanto para a equipe técnica quanto para os usuários em ações territoriais. Ausência de gratuidade de passe livre de transporte para acesso ampliado que inclua lazer, cultura e trabalho não somente para as idas ao CAPES. Ausência de supervisão clínico-institucional em alguns CAPES e necessidade de escolha desta com base na escolha da equipe de trabalhadores. Falta de trabalhadores suficientes para a necessidade de trabalho nos CAPES. Falta de remuneração pela atividade de preceptoria de estágio e residência nos serviços realizados pelos trabalhadores do CAPES. Constante atraso no pagamento do Bolsa Rio dos usuários, benefício garantido pela Lei Municipal 34.000 de 2002. O leilão de trabalhadores da CAPES quer efeito da terceirização como modelo de gestão de modo que as diferentes empresas pagam diferentes salários com a mesma carga horária aumentando a rotatividade dos trabalhadores nos serviços. A ausência de efetivação das férias dos trabalhadores da RAPES do município do Rio de Janeiro ocasionada pelas constantes mudanças de contratualização, mudanças de OS ou a empresa Rio Saúde. Gestão ineficaz do CIEGES, atraso na liberação de férias e não pagamento das multas, prejuízo ocasionado por contratos temporários pela empresa pública da Rio Saúde com instabilidade de trabalho e baixíssimo salário dos trabalhadores com a mesma carga horária, atrasos salariais graves dos controladores de acessos e trabalhadores da limpeza, causado pela quarteirização do contrato de pessoal, ausência de concurso público com garantia de estabilidade e plano de carros e salários para os contratos da RAPS, congelamento dos triênios dos servidores sem reajuste do vale-refeição há anos, falta de plano de carreira e salário sem reajuste, não há equiparação salarial com a atenção primária à saúde para todos os trabalhadores dos CAPS, constantes atrasos no pagamento de salário das trabalhadoras e trabalhadores dos serviços residenciais terapêuticos, atualmente o salário dos trabalhadores das SRTs são os menores da RAPS, sendo estes os trabalhadores que sustentam em grande medida a desinstinalização, constantes atrasos no pagamento de vale-alimentação das casas, fazendo com que os moradores tenham que arcar com os gastos de alimentação, grande dificuldade de realização de manutenções estruturais nos serviços residenciais terapêuticos, submetendo os moradores a condições precárias de moradia, baixo investimento em educação permanente das equipes da RAPS, falta de todas as modalidades de CAPS na área programática 1.0, falta de CAPS-3 e CAPS-AD3 no município, sobrecarregando os CAPS-3 existentes e prejudicando o acolhimento à crise no território, ausência de unidades de acolhimento infantil, falta de ampliação da rede de unidades de acolhimento adulto, falta de quantidade necessária dos centros de convivência no município que atenda às reais necessidades da população, paralisação das atividades dos centros de convivência da Zona Oeste, Centro de Convivência Fazendo Arte, causado pelo fim da parceria da aluna cultural ESA Osborne com a Secretaria Municipal de Cultura, falta de recursos da administração pública destinada para esse serviço, não direcionamento da verba da emenda parlamentar de um milhão de reais do mandato do deputado federal Glauber Braga para o serviço, falta de clareza sobre a inclusão do centro de convivência fazendo arte no cofinanciamento estadual. Precarização do apoio matricial na atenção primária à saúde junto às equipes de saúde da família, falta de transparência na administração da verba do cofinanciamento, todas as questões elencadas acima causam efeitos devastadores, inferem na qualidade da assistência prestada, fragilizam a vinculação entre trabalhadores e usuários, sobrecarregam os serviços e adoecem os trabalhadores da RAPS. Esse grave cenário, alinhado ao aumento das comunidades terapêuticas, apontam o avanço da lógica manicomial nas políticas públicas. Desta forma, reivindicamos também o fechamento de todas as comunidades terapêuticas no município do Rio de Janeiro. Sendo assim, o NELA-RJ, composto por usuários, trabalhadores e familiares, vem solicitar o empenho das representações presentes para que a Secretaria Municipal de Saúde e a Superintendência de Saúde Mental se comprometam com a manutenção adequada dos serviços, reveja as precarizações nacionalizadas e invista em concursos públicos com planos de cargos e salários e amplia RAPS o município a fim de melhor atender a população em um sofrimento psíquico. Ainda, por uma sociedade sem manicômios, núcleo estadual do Movimento Nacional da Luta de Manicomial do Estado do Rio de Janeiro, a Associação dos Cuidadores da Pessoa Idosa, da Saúde Mental e com Deficiência do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Matheus. Algum complemento ou sua carta? Não, acho que a carta fala por si. Está ótimo. Obrigado. Então, como a gente havia combinado no início, garantindo essas falas iniciais que representaram não só os trabalhadores, mas cartas que foram construídas em conjunto com os usuários, a gente agora passa a fala dos gestores. Então, eu gostaria de começar chamando para fazer uso da palavra o superintendente de saúde mental do município do Rio de Janeiro, Hugo Fagundes. Quero agradecer a presença do Hugo, destacar que a gente também convidou o secretário, mas o secretário, infelizmente, não pôde estar presente. Então, Hugo, agradeço a sua presença e te passo a palavra. Hugo, tinha preparado uma apresentação, está aí... Ajudaria se eu conseguir acompanhar ali, não sei se eu vou conseguir. Está ali, Hugo. Está. Quer um microfone sem fio? Eu acho que era melhor. O microfone sem fio está disponível aí? Bom dia a todos, a todas. Enfim, eu queria dizer que também estou com a incumbência de representar o secretário municipal de saúde nesse encontro. Ele está a par, acompanhando, inclusive, as discussões que precederam esse nosso diálogo. Mas, nesse momento, os compromissos de organização da gestão não permitem que a gente consiga cumprir todas as necessidades de acompanhamento. Acho que seria interessante colocar a tela inteira. ela está partida. Eu queria começar dizendo que lidar com a política pública que é contra-hegemônica nesse momento, no contexto de um SUS em crise, com repasses congelados, num cenário no qual nós vivemos uma desorganização administrativa, numa cidade de quase 7 bilhões de habitantes, não é uma coisa simples. Quero lembrar a vocês que o repasse de custeio que o Ministério da Saúde faz é um CAPS 2. Vamos falar de um CAPS 2. É de R$ 33 mil. O repasse correspondente ao cofinanciamento do Estado é de outros R$ 33 mil. E um serviço desses não custa perto de R$ 300 mil. Quer dizer, é com o recurso do Tesouro Municipal que a gente banca uma política pública. É com o recurso do Tesouro Municipal que a gente vem construindo uma série de políticas, inclusive, acho que está com dificuldade inclusive a manutenção da lei 3.400, a lei municipal, da qual eu fui um dos das pessoas que escreveram a lei. Ela foi uma mensagem do Executivo, na época o prefeito Cesar Maia, ao Legislativo Municipal e obteve a aprovação de todos os vereadores. Ela foi desenhada na época, na ocasião, não existia programa de volta para casa. Ela foi desenhada como uma forma de produzir um incentivo para que as famílias recebessem de volta os pacientes que estavam nos manicômios judiciários, nos manicômios da cidade. a gente vai ver um pouquinho dessa história. Quero lembrar a vocês que o único município que sustenta essa política pública é o Rio de Janeiro, nenhum outro do Brasil. Na época, Recife chegou a criar uma lei igual, mas quando saiu o programa de volta para casa, eles não regulamentaram a lei. Essa lei está fazendo 20 anos e ela faz toda a diferença na vida de muitas pessoas. Vamos seguir. nós temos uma cidade profundamente desigual. Nós temos o segundo conglomerado urbano do Brasil com profundas disparidades. Eu não preciso tomar o tempo de vocês para falar uma coisa que vocês conhecem. Vamos seguir. Só lembrar como é que era em 1993. Eu sou um velho gestor do SUS, estou em final de carreira, estou aqui talvez nos últimos momentos de estar conversando com vocês, posso contar para vocês o que eu vivi. Nós tínhamos 13 hospitais psiquiátricos contratados ao SUS. Alguns desses hospitais, o médico era vinculado ao Ministério da Saúde por uma coisa chamada Código 7. Ele recebia pelo CPF dele. Então, ele era médico do PAN Venezuela, internava o paciente na clínica Francisca Spínola, na época chamava-se Clínica Maitá, e ele recebia. Ele, servidor federal, era contratado lá e era Código 7 lá. Então, ele internava para ele receber lá. Nós tínhamos um sistema perverso. Nós tínhamos um sistema que efetivamente fazia com que o momento seguinte de atendimento do sujeito numa emergência psiquiátrica era um novo atendimento numa emergência psiquiátrica para uma nova internação. Famílias acabavam fazendo o que chamávamos de revolving door. Saía de uma clínica e ia na emergência psiquiátrica e dizia que ele saiu, não toma medicamento, não tem jeito. A psiquiatria era o terceiro gasto hospitalar da cidade. Você tinha doenças cardiovasculares, você tinha maternidade e você tinha a psiquiatria. Sem contar os três macros hospitais federais e universitários que não estavam no bolo, nesse bolo de repasse, porque não era SUS ainda. Teve o estágio do SUDES, que era o sistema descentralizado que, na verdade, esses recursos ficavam com o Estado. A gestão do município incipiente levou a uma decisão política de mudar isso. E o que permitiu mudar? Slide seguinte. Nós fizemos um censo dos pacientes internados. Nós fizemos... Vocês vão me desculpar, mas eu vou precisar tirar. Está difícil falar e respirar ao mesmo tempo. Enfim, eu estou quatro vacinas, enfim, espero, não está contribuindo para nenhum problema entre nós. Esse censo foi um estudo transversal e nós pegamos, trabalhamos com 90 jovens, pesquisadores, residentes, especializandos. Eles foram treinados e durante 90 dias eles estudaram todas as pessoas que estavam internadas naquele dia, que foi um dia de maio de 1996. Naquele censo, nós levantamos 3.336 pacientes, não entrou nesse censo os pacientes da Juliana Moreira, porque era o único sobre os quais nós tínhamos informação. O censo mostrou que você tinha um circuito que era de ambulatório, as pessoas procuravam os PANS para conseguir receita e remédio, não tinha tratamento algum. Nos pacientes internados, o ato seguinte à alta era procurar uma nova internação. Nós tínhamos um contexto absolutamente desumano de manutenção dessas pessoas numa miríade de serviços, alguns deles absolutamente inaptos para o convívio humano, como foi a clínica Monte Alegre. Para quem conhece, foi na Praça Seca. Muita gente passou por lá e tem péssimas lembranças. São péssimas lembranças. cerveja, 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 cerveja. Tivemos que enfrentar isso. No momento passado, eu não estava conversando e ouvindo o movimento organizado da população, de servidores, de familiares, de profissionais, questionando as condições concretas, de fato, absolutamente justas, do sistema de saúde do Rio de Janeiro. Eu enfrentava um movimento chamado Associação dos Familiares e dos Doentes Mentais, que era contra a reforma psiquiátrica. Eu tive várias situações e nós todos, Iracema passou por isso, o Alex, as pessoas um pouquinho mais velhas da rede, sabem o que a gente enfrentou para mudar essa realidade. Vamos seguir. Isso, um recorte que estou fazendo, não estou fazendo de 93, não quero perder o tempo de vocês com isso, mas dá para ter uma ideia do cenário de internações psiquiátricas no Rio de Janeiro e esses são dados oficiais. A linha vermelha são os leitos de saúde mental, que são leitos em hospital geral. Os outros são os leitos de internação psiquiátrica. Vocês podem ver que a desorganização da COVID implicou no aumento de internações psiquiátricas. Quando a gente teve que desmontar o processo de convivência nos CAPES, a gente teve um impacto visível no aumento do número de internações. A próxima. Aí o desenho do aumento de moradores em serviços residenciais terapêuticos. Nós temos, junto com São Paulo, os dois maiores programas de residências terapêuticas do país. Belo Horizonte tem um programa sólido, Campinas tem um programa sólido, mas nós, pelo tamanho, por ser a segunda cidade, somos também o segundo programa de residência terapêutica. Vamos seguindo. Difícil lidar com isso. Difícil lidar com um programa com 824 profissionais contratados trabalhando com uma gestão complicada. não é fácil alugar imóveis, não é fácil sustentar esses imóveis, 71 são alugados, 24 só são próprios. Nós temos uma enorme interfazagem de política de moradia na cidade. Construir essa política pública na contramão é o que nós vemos fazendo. E isso representa um esforço de lidar com gestão de recursos individuais dos pacientes. Isso implica em pensar como nós desenvolvemos a clínica do morar, porque não é, na verdade, uma coisa dada que as pessoas aprendem no seu processo de formação na escola a como lidar com a pessoa desinstitucionalizada. Não é uma coisa simples, não é uma coisa simples ter que lidar com uma pessoa que precisa de cuidados, de cuidados de higiene íntima, de cuidados do dia a dia, que a falta de um profissional representa numa falta de cuidado para essa pessoa. E ter que montar essa lógica num contexto de COVID, de ter que temer pela possibilidade daquilo representar um universo grave de óbitos entre as pessoas dentro do nosso programa. Isso tudo nós vivemos num contexto absolutamente adverso. Seguindo. Um pouco os dados nossos. Para falar de desinstitucionalização, nós temos esse cenário. Alex, ainda são 48, Juliano Moreira já diminuiu. Vai lá. Eu estou sempre em defasagem, porque é um processo tão vivo. Então, aqui já não são mais 59, são 58. Está acabando, nós estamos encerrando o ciclo das pessoas de longa permanência. Aqui eu estou contabilizando pessoas que estão em Barbacena, eu estou contabilizando esses fora do Rio, eu estou considerando algumas pessoas que não estão em clínica psiquiátrica, mas estão em clínicas de cuidado prolongado no interior do Estado. Estou computando tudo isso e a gente tem esse cenário. A realidade é essa. A gente acompanha a gestão de recursos dessas pessoas no detalhe. É difícil lidar com alguma coisa que é da ordem da patifaria, de se apropriar de recursos de usuários, de ter que ter uma lógica de controle, de acompanhamento no dia a dia, porque os órgãos de controle também cobram, porque os recursos são passados para o CPF dos pacientes. todos esses dados são públicos. Absolutamente passível de quem quiser copiar essa apresentação, fique à vontade, mas já sabe que aqui está em defasagem. Vamos seguindo. Bolsas. A política pública hoje da Bolsa Rio envolve um desembolso mensal para o CPF das pessoas, para as famílias ou para os próprios usuários, só para lembrar, ter uma Bolsa tipo 1 que é de um salário mínimo que é para aquelas pessoas que vão para a residência terapêutica. E tem uma Bolsa tipo 2 que é de dois salários mínimos para aquelas pessoas que foram para a reinserção familiar. Temos que acompanhar isso. Mês a mês temos um processo de desembolso. Estava conversando com o Francisco, estava me dizendo que está atrasado, estou atrasado há dois dias. Temos um problema que todo mundo precisa entender. Gestão pública lida com dinheiro público e tem uma série de amarras do direito administrativo. Na Prefeitura do Rio, o Fundo Municipal de Saúde está sob controle, centralizado, na Secretaria de Fazenda. Nós fazemos um orçamento e desenha-se um dozeavos, a gente tem um dozeavos de cada um dos nossos gastos. Eu vou mostrar para vocês o orçamento. Cada recurso desses vem de uma fonte. Quando a gente tem um atraso, como, por exemplo, do cofinanciamento do Estado, o que acontece? Eu acabo não conseguindo com aquela fonte, mesmo tendo orçamento, tendo recurso, mas com aquela fonte eu não consigo pagar. O que aconteceu agora? A gente teve que trocar a fonte para poder pagar as bolsas. Eu fui procurar saber. Estou contando. Não pagou. Vocês não receberam. Mas já foi liquidado. Está lá na Fazenda. O que está acontecendo? Sim, já se trocar, isso atrasou. Espera aí. Atrasou. virou o mês no sistema e virou o mês e o sistema entrou em pânico. Em pane, a Secretaria de Saúde não está conseguindo pagar nada. No Fincom está desorganizado. Há dois dias que não se consegue pagar nada. E há dois dias que virou o mês dentro do sistema. É isso. Você só consegue pagar. Tem uma lógica contábil. Quando eu falo de liquidação, significa que tudo é feito dentro da Secretaria, todo o processo administrativo assinado, conferido, vai para um órgão de análise da Secretaria de Fazenda. Eles dizem que está tudo certo, pode pagar. Essa é a liquidação. Feita a liquidação, vai para a Fazenda, para o Tesouro, para a ordem de pagamento. A ordem de pagamento, nesse momento, está enterrada. Não é porque não tenha dinheiro, é porque o sistema está parado e não conseguiu. E, frequentemente, isso acontece. E acontece porque temos fragmentação de fontes, não temos um compasso certo dos recursos. Como é um 12 avos, cada mês você pode ter uma surpresa diferente. Agora, por exemplo, vamos trocar de que fonte para outra? Nós precisamos trocar da fonte Tesouro, porque não tínhamos mais um 12 avos, para a fonte 181 do Ministério da Saúde. Isso foi feito. A rigor, o dinheiro está certo. O problema, hoje, é que o fim conto está atrasado. Pode ser que eu esteja falando com vocês aqui, isso já esteja sendo destravado lá, e aí sai o pagamento. Mas nada garante que não tenhamos de novo problemas assim. E eu sei que isso impacta na vida do cidadão. Mas, sim, Francisco, olha só, é o único, eu sei, é o único município, é o único município, é o único município, eu entendo, eu entendo. Isso representa um desgaste para todo mundo, inclusive para a gente, para eu que sou ordenador de despesa disso e que respondo por isso. Mas é o único município do Brasil que tem isso. Francisco, Francisco, você vai ser o primeiro zoado escrito após a fala da superintendência, está bom? É importante a gente ouvir sua fala, porque traz a realidade. Vamos deixar o Hugo concluir. A Bolsa Bar é Bolsa Auxílio Reabilitação, é uma Bolsa de suporte. Enquanto o usuário está aguardando a tramitação do processo dele, do pedido da Bolsa Municipal ou do PVC da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social ou mesmo do Ministério da Saúde e do Programa de Volta para Casa, a gente oferece uma Bolsa dentro do convênio que a gente tem de residência terapêutica temporária para sustentar a saída desse sujeito. Então, tem aí um valor dessa Bolsa, que é 25 mil. E a gente ainda controla os gastos com o Programa de Volta para Casa do Ministério da Saúde para o qual a gente tem que prestar contas. O número de bolsistas é esse, 224 na Bolsa tipo 1, 107 na tipo 2 e 25 nessa Bolsa de suporte. Tudo isso no Tesouro Municipal. Seguindo. O Rio de Janeiro, se a gente colocar um compasso colocado aqui e fizer um marco, se fizer um arco aqui, a gente vai ver que é o Bolsão da desigualdade, da iniquidade, da falta de política pública. Joguem os outros equipamentos aqui e vocês vão ver que essa situação é real e dramática. Vamos seguir. Bom, o que a gente tem hoje? A gente tem oito CAPSI dois dos quais a gente quer transformar três deles em CAPSI três. A gente conseguiu acabar com as internações psiquiátricas e crianças e adolescentes. Isso era um compromisso da gestão que a gente conseguiu fazer às expensas do Tesouro Municipal, porque não existe a tipologia CAPSI três no Ministério da Saúde e sequer o Estado a reconhece. Então, no cofinanciamento, esses CAPSI seguem, embora funcionem como três, tenham 24 horas, profissionais, equipe grande, enfim, eles recebem como CAPSI 2. Temos dez CAPSI 2, três AD 2, sendo que um deles é do Estado. Nesse momento, um CAPSI 3, dois daqui vão ser reconfigurados para ser CAPSI 3, nove CAPSI 3, quatro CAPSI AD 3. Hoje, esses quatro leitos de acolhimento noturno, infanto-juvenil, estão nesse CAPSI 3, que é o Maria Clara Machado em todos os santos. Temos 115 leitos de acolhimento noturno para adultos nas estruturas de acolhimento nas UAS. São duas UAS. Ah, sim, não, desculpa, 30 leitos, aqui 115 leitos de acolhimento noturno nos CAPSI 3, perdão, e 517 moradores das 95 residências terapêuticas. a gente tem, em média, seis pessoas em cada residência. A gente não tem um modelo de tornar insuportável a convivência das pessoas, as casas são razoáveis, temos fragilidades muitas, mas elas têm dignidade. Seguindo. Então, é uma rede, essa rede não tem centro, está tudo junto e misturado, articulado, construindo formas de se relacionar. Seguindo. Bom, evolução dos acolhimentos noturnos. À medida que a rede vai crescendo, que a gente vai transformando o CAPS 2 em CAPS 3, aumentam os acolhimentos noturnos. A gente teve um efeito desorganizador aqui. A gente viveu um descalabro de gestão municipal em um período recente e a gente viveu uma pandemia e essa pandemia resultou, de fato, no aumento de internações psiquiátricas. Já vimos isso antes. Mas a gente retoma essa organização em 2021. Isso aqui é até março. Esse desenho aqui é um desenho do recorte desse momento. Seguindo. Bom, a evolução do número de pessoas atendidas nos CAPS. Nós temos um prontuário eletrônico público, talvez o único do Brasil. que nós desenvolvemos junto com o Iplan. Vamos seguindo. E nesse prontuário a gente tem uma ideia disso. A cobertura, para entender o percentual de cobertura, esse é um cálculo que o Ministério da Saúde faz, que define que um CAPS 1, ele é 0,5 para 100 mil habitantes. Um CAPS 2 é 1, um CAPS 3 é 1,5. A gente tem, aqui a imagem não corresponde ao título, certo? Porque o título era do planejamento do plano plurianual, que vai até 2025. Em 2025 está planejado chegar a 1,01 CAPS por 100 mil habitantes, acima do ideal até. Mas é porque o desenho acabou sendo esse. Vamos seguir. A gente faz, e talvez seja o único município que trabalha com familiares e usuários como ser elitistas, como profissionais na gestão de suporte de pares. Quem vive a realidade dos CAPS sabe toda a diferença que esse trabalho faz. É um trabalho de parceria com o professor Eduardo Mourão, da UFRJ, e a gente, de fato, tem essas pessoas no protagonismo do trabalho junto às equipes. Seguindo. E a gente gosta muito de pensar nesse desenho do protagonismo. O melhor trabalho que eu vi com crianças e adolescentes não foi feito pela saúde mental, foi feito pela atenção primária, que é o RAP da Saúde, que é a rede de adolescentes para o motores de saúde. Esplêndido o trabalho, uma capacidade de comunicação e uma resposta fantástica. E a gente tem se aproximado muito disso. O prontuário eletrônico é isso. Ele não é um prontuário instalado num serviço, ele é via internet. Pelo meu login e pela minha senha, o sistema me reconhece, permite que eu ponha alguma informação, se eu tenho pelo meu login alguma informação sobre algum paciente, não gera atendimento, porque o sistema reconhece que eu não estou em unidade nenhuma, mas permite adaptável a rotina do serviço, está servindo para todos os pontos da rede. Estamos desenvolvendo agora um módulo para a emergência que a gente está começando a instalar no Instituto Felicinéu. Anjo, obrigado. Estamos desenvolvendo um módulo para as equipes multiprofissionais de atenção psicossocial, que é o deambulatório que eu vou falar. Eu sei, estou tentando correr. Desculpe, mas eu preciso passar uns dados para vocês, eu vou ouvir todo mundo. Eu peço só que vocês tenham um pouquinho de paciência, só seguimos. Vou tentar. Criança e adolescente, só para dizer o seguinte, só funciona uma política pública integrada. A gente tem uma política integrada com a educação. Quando teve essa situação do garoto que machucou outros meninos lá na Ilha do Governador, em uma hora, mais ou menos, uma equipe do CAPSI da Ilha do Governador estava na escola conversando com os pais, porque era dia de conselho de classe e conversando com os outros alunos. Alguns profissionais foram para o tal Evandro Freire, para onde o garoto foi, e os outros meninos também machucados. A partir dali, iniciou-se uma tratativa com a delegacia de polícia da Ilha do Governador para viabilizar que o menino fosse acolhido, ele foi acolhido no CAPSI Maria Clara Machado, onde ele ficou até aguardar a audiência de custódia dele. Essa audiência de custódia resultou no acolhimento dele numa estrutura do Degase, cuja equipe é superarticulada, trabalham juntos, o Degase na Ilha do Governador é coberto pela equipe da clínica da família Assis Valente e do CAPSI da Ilha e o garoto vem sendo acompanhado a duas quadras de casa, porque o garoto mora na comunidade do Barbante, muito próximo do Degase. A gente vem trabalhando largamente as situações de tentativas de suicídio, a gente vem trabalhando as notificações de violência, a gente vem buscando por busca ativa trazer essas crianças, pessoas e não é só para criança e adolescente isso, mas acontece mais, de forma mais exuberante nessa faixa etária, a gente vai acompanhando e vem investindo muito num trabalho de ajuda mútua aí. Observando que temos CAPSI 3 e trabalharemos para ter 3 CAPSI 3, embora sem nenhum cofinanciamento de nada, só pelo município, mas não temos uma UA Infanto-Juvenil. Ela está desenhada, mas está desenhada para daqui a dois anos. Álcool e Drogas, a gente tem um histórico de atividades, eu queria só destacar o trabalho da Bike e da Prevenção, que foi um trabalho belíssimo, que vai ser retomado agora, na virada desse ano para o ano que vem. A gente trabalhou com usuários de drogas como agentes redutores de danos, eles vão onde ninguém vai, eles vão de noite na linha do trem, ali na bandeira 2, atrás da Central do Brasil, vão levar acesso, vão levar recursos de cuidado, vão levar água limpa para essas pessoas, vão levar algum aporte de cidadania, porque a gente entende que qualquer forma de vida vale a pena. A gente trabalhou com pessoas em situação de rua, várias delas deixaram as ruas, alugaram casas, construíram caminho. Vocês não imaginam o que foi convencer o Banco Santander a abrir conta bancária para receber a bolsa de pessoas sem endereço fixo, pessoas que viviam na rua. A gente conseguiu construir uma política pública extremamente interessante e a gente vai retomar. Isso é uma pérola, é uma coisa que o município precisa apostar. Não é o único, não é o único. Salvador tem um desenho próximo, muito próximo, é necessário que a gente retome no Rio de Janeiro essa proposta. Os deambulatórios. Não dá para continuar com o modelo absolutamente psicologizante, medicalizante das demandas das pessoas. A gente tem um gap enorme de pessoas com sofrimento moderado. Não prescindiria... O microfone é direcional. Ah, tá. Sou eu que... Herança italiana, tenho que falar com a mão. A ideia é de trabalhar ambulatórios que deambulem, eles vão para o território, trabalhar junto com as equipes de atenção primária, buscar formas de sair do desenho, meramente, de eu ficar aguardando as pessoas que estão marcadas no SISREG, mas ir atrás das pessoas que estão marcadas pelo SISREG e trabalhar junto com quem colocou no SISREG. Porque, quando você tem uma solicitação de atendimento especializado, você tem dois clientes. um é a pessoa para a qual está sendo pedido o atendimento e o outro é a pessoa que está pedindo o atendimento, porque a gente tem que trabalhar juntos. a gente trabalha, já não trabalha mais com a lógica do matriciamento, provavelmente, mas a gente trabalha com a lógica do cuidado colaborativo. A gente vai buscar esse caminho e esse caminho já temos a primeira equipe que está no contrato do NIS e da Silveira, mas que trabalha no TEIAS, no território de Rocha Miranda, que é na P33. trabalhando diretamente com os profissionais de lá. Seguindo. Temos dificuldade de fixação de profissionais da rede. Nós temos dificuldade da fragmentação da rede. Vocês sabem que uma parte da rede está sob a égide da administração direta. Outra está nos contratos de atenção primária das áreas. Outra está em um contrato de gestão com a Rio Saúde, que é uma empresa municipal. Temos problemas com a organização disso, com os salários, com mudanças, sucessivas mudanças de modelo de gestão, com regras que são as mais difíceis de a gente sustentar. A gente tem um histórico de baixo investimento e isso é fato. Eu não consegui levantar os dados, mas isso eu prometo que eu remeto para a Frente Parlamentar, os dados do financiamento de saúde mental nos anos passados. Mas é trágico, é trágico. Eu vou apresentar desse ano, porque para apresentar um dado duvidoso eu preferi não apresentar. Eu preciso de números mais claros, que a gente possa conferir e sustentar. Então, a gente tem, sempre teve o financiamento insuficiente e sempre teve mecanismos muito pouco ágeis para fazer reforma. Para fazer reforma de uma unidade de saúde no município do Rio de Janeiro, até agora, o começo desse ano, era necessário pedir a Rio Urbi, que é uma empresa municipal, para ela fazer, preparar o escopo todo e preparar o documento para a licitação. Você imagina, a cidade inteira, todas as áreas, todas as obras vão para Rio Urbi. pediu para concluir. Então, seguindo. Podemos falar o orçamento, essa é a realidade. Nós temos, agora, esse ano, 10 milhões para obras, eu vou falar um pouco delas. Aí é a realidade, o que nós temos, a LOA foi de 183 milhões, mas a gente tem 213 ajustados de tudo que a gente vem discutindo. Pode voltar nisso a hora que quiser, não tem problema, eu torno possível. só quero mostrar uma coisa para desenhar dois últimos pontos. Vamos seguindo. A gente está fazendo as qualificações dos CAPs, e tudo que eu coloquei aqui é o que está contratado para esse ano. Está contratado para esse ano ampliação do CAP de gentileza como CAPs 3 é obra. O Enércio Nazaré vai para o prédio da Policlínica Newton Alves Cardoso. Já tem projeto... Cláudio Serafini, uma questão de ordem. Não é justo uma intervenção demorar uma hora. Devia dar um documento para todas as pessoas e depois esclarecer as dúvidas. Se tem um tempo para cada um, ele deve ser respeitado. Está bem. Se a pessoa não tem poder de síntese, treinem para ter poder de síntese. Apresente por escrito e responda as questões. Isso mata o debate. Eu não posso concordar com isso. Até porque questões independentes do trabalho e da qualidade, mostrar com números pequenos, 500 dados e nada é a mesma coisa. Mande o documento para as pessoas e responda o questionamento. Isso não é admissível. Eu peço ao presidente que impõe a ordem desde o início e garanta um tempo igual para as pessoas. Isso desequilibra uma audiência pública. Eu não posso concordar com isso. Está bom, deputado. Obrigado. Miki, eu agradeço. Eu vou encerrar aqui. Só quero dizer, só quero dizer ao senhor que eu não acho que é muito democrático. Eu ouvi 20 pessoas falando coisas em relação ao meu programa. Eu tenho resposta, mas não posso colocá-las. Então, se a gente acha que democrático é isso, eu ter o mesmo tempo, está bom. Só tenho eu aqui de gestão. Mas não tem problema. Eu respeito. Mas responder a questão não é o mesmo que apresentar milhares de números pequenos que ninguém vê. Miki, por favor, a mesa considera que o espaço está ordenado. A gente quer aprofundar os debates. A gente fez aqui um espaço que começou com fala dos usuários, que começou com levantamento dos problemas e quer ouvir a resposta da gestão que a gente quer aprofundar. A gente não quer fazer um espaço também só para cada um vir aqui e demarcar a sua posição. A gente quer construir síntese. A gente quer enfrentar os problemas que estão colocados. e acho o que faltou aprofundar um problema central hoje que marca a rede e que a gente vai ter que retomar então que é o problema da fragmentação dos vínculos. O vereador, inclusive, Paulo Pinheiro colocou aqui no início que está em discussão mais uma nova mudança nesse tipo de vínculo e a gente quer que esse processo, que inclusive nas primeiras intervenções a Renato também falou disso, eu também falei, está levando, inclusive, o adoecimento de profissionais, como ficou claro aqui, ele tem que ser enfrentado, ele tem que ser enfrentado. Mas, considerando que você concluiu então a sua fala, eu vou passar a palavra para a Karen, superintendente de saúde mental do Estado. Karen, eu vou te pedir uma sensibilidade, hoje a gente está numa audiência que o foco é a cidade do Rio de Janeiro e a gente tem uma série de questões que se atravessam aqui o superintendente do município tentou apresentar. Então, eu queria te pedir que pudesse focar nessa questão do cofinanciamento com relação à cidade do Rio de Janeiro, pudesse fazer aí uma fala mais breve possível para a gente poder então tentar ir para uma outra rodada de falas para caminhar o que a gente pode ter de encaminhamento aqui da nossa audiência. Está bom, Karen? Obrigado pela presença. Pode habilitar para mim o compartilhamento, por favor? Quem está administrando a página, por favor, administra o compartilhamento para a Karen. Abriu aí? Enquanto eles abrem, eu queria agradecer o espaço de construção desse coletivo e dizer que a gente, enquanto Secretaria Estadual de Saúde, entende que esse é o momento chave para a gente continuar numa construção da política pública que a gente entende que é a da boa prática. E eu acho que essa construção ela é dura, mas ela precisa acontecer e faz total diferença poder fazer isso num espaço como a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e a LERJ. Eu queria agradecer os deputados e vereadores que estão promovendo esse espaço coletivo também. para a gente que é da gestão é também um desafio. Posso compartilhar? Eu ainda estou desabilitada aqui. Eu tinha feito uma apresentação enquanto eles habilitam que falava um pouco da construção do cofinanciamento, um pouco no sentido de lembrar que ela é feita sempre a partir da compreensão de que o SUS é tripartite, de que a gente precisa entender o que o território precisa para poder desenvolver o trabalho e que as populações vulneráveis elas são uma parte importante aí da necessidade que o território vem apontando especialmente no município do Rio de Janeiro. E aí eu acho que isso eu vou deixar como... Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Ah, consegui. eu vou deixar como material para o grupo, né, ia falar um pouco da conferência, que é uma conferência que está em construção. Hoje a gente vai fechar as regionais. Existe uma comissão também, vocês estão conseguindo ver? Estamos sim, Karen. Pode continuar. Tá. Então eu vou pontuar a conferência e depois eu vou passar para a informação do Rio de Janeiro que eu acho que é mais importante. A gente tem uma comissão da conferência que está bastante atuante, tem um cronograma bem justo que está fechando hoje para as regionais e tem uma possível alteração da estadual. A gente ainda está analisando isso porque o Conselho Nacional de Saúde ele alterou também, ele prorrogou a data e isso a gente entendeu enquanto comissão que pode melhorar a qualidade da construção da informação pelo Estado e a gente propiciar uma conferência com mais cuidado. A gente teria que fazer a conferência em 15 dias. Então a gente está solicitando aí uma possibilidade de alteração dessa data, está vendo as possibilidades de auditório na UERJ nesse momento. Ainda não tem isso fechado, mas provavelmente será em setembro com tudo aprovado. Tem aí uma construção que eu acho que é importante dizer também, que nas etapas regionais, municipais, regionais e a estadual é uma congregação de informações que vai sendo construída pelo coletivo e a gente tem norteadores que são também da paridade de participação e também que essa presença não é uma presença qualquer, é uma presença que ela é construída pelo território e pela participação em cada uma dessas etapas. Portanto, ela não é uma conferência necessariamente aberta, isso tem sido perguntado para a gente algumas vezes, a gente sabe que isso é importante, mas nesse sentido a gente tem pensado soluções para poder alcançar o maior número de representação para poder estar com a gente lá. Aqui tem os eixos, eu vou lembrar rapidamente, primeiro eixo é a garantia do direito, que tem completamente relação com essa discussão que a gente está fazendo aqui, o segundo é da participação social e do monitoramento, do financiamento, o terceiro, ele fala de uma maneira mais ampliada da discussão da universalidade, integralidade e equidade e que a gente tem nomeado de construção de fluxo, integração entre sistemas diferentes e o eixo 4, impacto do COVID. Eu fiz uma apresentação sobre a conferência e a necessidade de apoio dos municípios para a vinda para a estadual e aí isso foi feito em CIB no mês passado. Eu não vou apresentar de novo os norteadores do cofinanciamento, mas eu acho que é importante dizer que uma coisa que já foi dita em uma audiência pública anterior que é o movimento social ele tem sido entendido como fundamental na construção da rede pela indução que a gente vem fazendo e o cofinanciamento ele não resolve tudo, mas ele induz essa participação que vai desde a luta contra o estigma até a interrupção de financiamento de tratamentos que são apenas especializados e que são de baixa resolutividade pelo apoio em crise. A gente também tem dois cofinanciamentos que tem relação com a discussão do território especialmente no município do Rio de Janeiro o Hugo informou que é o da Prisional e que é o da Pinaissari tem sido feita uma aposta nessa atividade. Aqui é o nosso link de transparência para as pessoas poderem acessar o que foi feito de repasse. Aqui tem os repasses feitos para o Rio de Janeiro nos últimos três anos em 2022 esse repasse ainda não aconteceu tem um movimento de adesão municipal que está sendo avaliado pela equipe e aí portanto nesse momento onde os centros de convivência entram no cofinanciamento de 2022 isso está sendo processado internamente para que o repasse aconteça esse slide depois eu transmito para todos aqui pelo chat e entrego para o grupo que está organizando a audiência e vocês podem ver com calma. O que eu acho que é importante dizer aqui hoje nessa audiência e reforçar a partir daquilo que vocês já falaram bravamente e com bastante compreensão das necessidades do território é que a gestão ela vive um desafio o cofinanciamento ele não resolve tudo mas ele induz e que é um desafio que a gente vem acompanhando através do apoio técnico a Nelly que é a nossa apoiadora da Metro 1 está aqui a conferência é o momento de dizer isso também e a gente fez uma reunião para poder conversar sobre isso com o Hugo com os representantes da Secretaria Municipal de Saúde e tentar ampliar esse apoio para que as coisas comecem a funcionar de uma maneira onde a gente possa se entender enquanto coletivo a gente sabe de todos os desafios da gestão para poder operacionalizar uma política pública para fazer ela chegar na ponta então na conversa que a gente teve acho que é importante dividir aqui com o grupo que a gente apontou o que vocês também já apontaram que a estrutura do serviço ela precisa ser melhorada a cobertura com necessidade com vistas da necessidade da atenção à crise e a gente sabe o papel importante que o município tem em relação a desins no estado e acho que é importante também dizer o que tem de bom nesse processo a questão da medicação alimentação material de oficina transporte são pontos frágeis a gente precisa entender como ajudar o município do Rio de Janeiro a avançar nisso e relações intersetoriais com CEAP e Degas que são populações privadas de liberdade com sofrimento mental na construção e fortalecimento da rede de atenção à crise acho que eu falei o que eu precisava falar e estou aqui à disposição do grupo para a gente poder conversar obrigado Karen tem uma pergunta a fazer só para complementar você colocou e acho que o Hugo Fagundes também tinha colocado que esse ano ainda não foi feito o repasse do cofinanciamento no município do Rio você podia falar por que qual é a dificuldade operacional como é que está isso dentro da Secretaria de Estado de Saúde essa pergunta ela ajuda a gente a explicar e a construir com esse coletivo o que representa o cofinanciamento estadual para essas populações hoje no Estado eu estava conversando ontem com a equipe e a gente sabe que o ideal seria que esse repasse acontecesse no início do ano para e passo com o trabalho que vem sendo feito e sabe que isso é um dificultador mas a gente também tem o dever de dizer que existe uma construção em torno disso inclusive técnica dentro da Secretaria que a gente nos últimos quatro anos vem enfrentado e vem analisado com muita responsabilidade tecnicamente então o ideal seria que a gente conseguisse alinhar isso o primeiro repasse no primeiro ano foi no mês de dezembro o segundo foi no mês acho que de setembro a gente agora consegue fazer em junho e tudo isso envolve o engendramento interno junto com jurídica com discussão de como dar transparência isso tudo que não estava dado em 2019 e que a lei ajudou muito a gente a estruturar mas ela também não resolve por si só porque tem etapas internas que precisam ser superadas então o que a gente tem feito é tentado reduzir aí o tempo para que isso aconteça especialmente em 2022 por conta da mudança de gestão das prefeituras a gente entendeu enquanto equipe que era fundamental refazer adesão porque existe aí um gap uma lacuna que é entre a informação do gestor municipal e a área técnica que muitas vezes demora um pouco a ser diminuída enquanto compreensão e aí a gente entendeu pela Secretaria Estadual de Saúde que era importante induzir de novo esse movimento que obriga os secretários municipais de saúde de todos os municípios onde tem serviços da RAPS a se atualizarem sobre isso senão não recebe o financiamento ou o cofinanciamento estadual não sei se eu respondi por completo a previsão esse ano então é que seja ainda no mês de junho a nossa previsão é que seja no mês de junho estavam fechando das adesões agora para poder autorizar esse repasse tá bom obrigado gente olha só a gente tem aqui mais alguns convidados já tem alguns inscritos além dos convidados que são convidados que também são da sociedade civil que também estão representando coletivos que a gente prioriza e obviamente a audiência pública também é para que as pessoas participem individualmente eu vou pedir muita objetividade a todos que seguirem começar o deputado Carlos Mink que vai fazer uma fala a gente vai agora fazer uma fala do Carlos Mink vamos garantir fala de dois representantes da sociedade na sequência eu quero registrar aqui a presença do vereador Reimão Reimão bem-vindo quero registrar a presença da deputada estadual Mônica Francisco Mônica não estou te vendo mas bem-vinda e quero registrar que online está conosco o Carlos Eduardo vice-presidente da comissão de saúde vereador bem-vindo também a nossa audiência pública então Mink te passo agora te pedindo brevidade a gente tem esse desafio de ter diferentes vozes e conseguir afunilar para o encaminhamento bem-vindo bom dia Flávio Serafini cumprimento todos da mesa vereadora Tainá meu companheiro Valdeck e todos aqui presentes bem-vindo primeiro quero esclarecer que aquela minha intervenção não foi nenhuma crítica ao Flávio Serafini que sempre conduziu de forma super democrática as nossas audiências eu já presidi dezenas de audiências sempre as autoridades tem mais tempo é natural elas são questionadas e tem que ter mais tempo o que eu me insurgi foi a falta de objetividade e não cumpri o tempo sucessivamente advertido pelo Flávio agora é claro que vai haver nova oportunidade de ser esclarecido a gente não chama as autoridades aqui para não falarem a obrigação é elas estarem aqui e responderem o questionamento mas é claro que milhares e milhares de dados podem ser fornecidos de outra forma era isso eu quero deixar muito claro que não foi a você a crítica você sempre conduziu de forma transparente e democrática e sabe que eu reconheço isso eu já conduzi dezenas de audiências públicas da mesma forma dando mais espaço para as autoridades que é o nosso objetivo tem que vir aqui e responder afinal de contas bem eu serei eu serei breve dizer o seguinte primeiro eu também sou coautor com o Serafine e outros deputados da lei que criou ampliou por lei os centros de convivência e Flávio Valdeck Mônica se estiver aqui nós temos que fazer o cumpra-se disso estava lendo os pontos da lei é muito importante ligar com a cultura com a educação com a comunidade eu cheguei aqui e estava ouvindo exatamente a exposição do centro de convivência e cultura aqui fazendo arte mostrando que paralisar as atividades então não só a gente não está avançando como alguns dos que já existiam estão paralisando então Serafine a gente tem que fazer urgentemente o cumpra-se por falar do cumpra-se vocês receberam aqui uma nova versão da cartilha do cumpra-se é a 25ª tem várias leis inclusive algumas importantes da saúde mental que tem 20 anos o centro de convivência Flávio não sei se você reparou aniversariou fez um ano há uma semana atrás um ano há uma semana atrás a lei da humanização da saúde mental e do passe livre para doença crônica saúde mental tem 20 anos e a gente está no cumpra-se dela avançamos muita coisa e muita coisa não avançamos então eu quero dizer que essa audiência foi muito bem feita porque você está levando o cumpra-se adiante o cofinanciamento é fundamental a audiência anterior foi sobre isso e se constatou alguns avanços e essa centrada no Rio é ver como isso está acontecendo eu também fiquei muito impactado e quero rapidamente apenas elogiar o relatório do núcleo estadual do movimento nacional de luta antimanicomial que listou 30 pontos por aí o que que falta na estrutura dos CAPs da rede de assistência psicossocial da RAPS banheiro transporte profissional recurso gratuidade etc etc ou seja é de se perguntar o que que não falta porque esse relatório que foi lido aqui de forma muito sintética e objetiva e que merece uma resposta ponto por ponto Flávio é aterrador é aterrador então nós queremos avançar e já estou concluindo com a reforma aos adversários da reforma a nível nacional a reforma psiquiátrica é bombardeada foi levantado aqui eu quero me solidarizar com a questão das CTs das comunidades terapêuticas houve novas pesquisas e novas denúncias Flávio viu isso a gente comentou com o Valdeck Tainá de maus tratos de descumprimento de não haver profissionais então na verdade e uma verba astronômica e uma verba astronômica para aquilo que é na verdade uma contra-reforma é uma contra-reforma é o que falta então o dinheiro que falta para os CAPs está no centro nas comunidades terapêuticas que não atendem nenhum dos pontos das leis nacionais que determinam quais são os serviços quais são os profissionais é o contrário é banho gelado é bíblia para acabar com homossexualidade com droga onde é que já se viu é volta da idade média o que é isso vou concluir então nós estamos em várias linhas a questão ambiental vocês tem visto o que tem acontecido na Amazônia vocês viram o que essa juíza falou tentando convencer a menina de 11 anos que foi estuprada no aborto a gente representou ontem no conselho de justiça conselho nacional contra essa juíza isso é um absurdo o que ela fez é um absurdo então Flávio só para dizer a comissão está fazendo um trabalho certo nós legislamos nós informamos nós cobramos o cumprimento das leis o cofinanciamento Flávio você está de parabéns é um avanço é um avanço o centro de convivência é outro avanço e nós vamos fazer o cumpra-se e nós vamos resistir essa resistência democrática ela tem que ser cultural sanitária ambiental porque a gente tem que virar essa página de obscurantismo ninguém aguenta mais o que está acontecendo meio ambiente massacrado a cultura massacrada e o recurso que falta a rede indo exatamente para quem descumpre as normas profissionais era isso que eu queria dizer vamos em frente parabéns ao fórum parabéns aos profissionais parabéns àqueles que lutam por uma autêntica e verdadeira reforma psiquiátrica humanizada e com recursos que lhes são devidos por lei cumpra-se obrigado obrigado Mink quero chamar para a gente a palavra agora a frente estamira quem é que está aqui quem é que vai falar pela frente vai falar também o francisco é o primeiro usuário que vai falar na sequência da frente estamira você é depois deputado deputado Flávio oi Paulo só uma perguntinha desculpe não vou tomar tempo ninguém dar uma parabenizar ao Mink que está aí presente se podia deixar uma pergunta para o Hugo sobre isso que foi falado aqui quantas comunidades terapêuticas hoje estão instaladas no município do Rio de Janeiro por favor boa Paulo o Hugo vai responder na sequência depois de outras falas dos usuários quem vai falar pelo coletivo Itamira então vamos seguir então francisco combinamos que você ia ser o primeiro usuário aí a falar até aqui o microfone sem fio isso aí é uma prova de obstáculos né rapaz boa mostrou que está com flexibilidade bom dia boa bom dia a toda a todas eu me chamo Francisco Carmo entrar na saúde mental desde 1979 passei 25 anos no início da Silveira e 2005 de volta para casa gravei até com o doutor Hugo lá na Epitácio Pessoa de 2005 até 2017 era CAPS agora agora virou Mino Sobradinha e 2005 até 2017 recebia a Bolsa Rio em dia não acontecia atraso tinha atraso nenhum e na época na época que quando atrasava o César Maia liberava um cheque avulso para a gente ir lá para a gente pagar 2017 todo mês atrasa e no final do ano já quem sabe que a prefeitura entra em balança leva quatro meses para pagar o paciente só que a gente mora em era de risco o bandido passa lá vai pagar não a gente vai te expulsar como é que fica isso? até hoje estou devendo alugar do mês hoje é que data? todo mundo aqui já pagou aluguel só o usuário que não paga alguma coisa está errada antigamente no César Maia os primeiros a receber na prefeitura o usuário dia 5 já estava lá é uma vergonha antigamente o pior prefeito agora está para surgir no segundo é a mesma coisa esse negócio de OS perder uma convivencia com os funcionários se eu levar um mês sem ir lá quando chega lá já outro funcionário é uma vergonha é uma vergonha mesma coisa a passagem cadê o já foi embora? desde 1979 eu não pagava passagem com a própria licença do Nílio da Silveira entrado no ônibus agora eu com 63 anos estou pagando passagem só sou do antes dentro do CAP fora do CAP o paciente vários pacientes não sei o senhor não é paciente bom perdeu a nossa liberdade na cidade alguma coisa está errada depois que entrou na OES que aconteceu isso? ou a doutora ou a doutora para que eu sou bom ou a antiga profissional que é a federal alguma coisa está errada no negócio da OES foi na hora daquela corte da doença da pessoa agora estou pagando passagem vendedor de bala entra por trás não paga o usuário que é doente mental paga passagem uma vergonha boa boa Francisco vou chamar o Nilo agora na sequência Ana Gilda e aí você é o próximo agora nós vamos o usuário vamos tentando comentar estou me ouvindo eu tenho umas fantasias sabe doutor Hugo assim que que me atrapalham muito eu penso que todos são amigos todos querem o bem estar da sociedade mas o que acontece é desagradável eu estive na audiência chamada pelo doutor Carlos Mink e ele foi muito gentil comigo disse não o Nilo está de parabéns ele cumpriu os três minutos quantos minutos você andou então quando você serve você me avisa e aí eu fiquei assim chocado ah ele tem vários trabalhos na sociedade mas que trabalhos são esses que eu tenho eu faço várias coisas aí eu lamento eu tenho muito carinho pelo doutor Hugo o doutor Hugo me acolhe eu tive quase oito bolsas de usuário que chama essa coisa e fico muito feliz eu queria citar alguns nomes aqui como Valcí de Oliveira como Alex Mariano os homens que eu aprendi a me identificar minha família é muito feminina as mulheres também são com muitos companheiros doutora Patrícia Alvarez me responde quando pode ela tem uma filha tem uma casa pra gerir dois contratos e a minha esperança era muito grande no centro de convivência porque a solidão é aguda pra mim no final de semana eu ligo pro doutor Hugo 10 horas da noite ele me responde imediatamente o papel que fazia o Morão que eu ligava em 20 minutos 3 vezes pra ele com ideias totalmente elétricas eu penso muito e agora eu tenho o doutor Daniel Elia que ele diz eu não posso te responder mas eu posso mandar uma mensagem e eu tenho o CVV que eu gostaria muito que vocês ligassem pra lá é 188 pra saber o que é aquilo é uma coisa maravilhosa num dia eu falo 4 vezes uma hora e meia porque a solidão é muito aguda e os familiares tiram pra descansar como o doutor Morão que é meu amigo querido fala que o final de semana é pra família eu compreendo mas a gente se a gente tivesse por exemplo doutor Hugo né alguns espaços lá que estão abandonados no Nins da Silveira pra ter como um dos polos do centro de convivência seria fantástico a gente precisa de um escritório com computadores que nós é um minuto nós temos né até pensei que esses computadores novos que foram modificados poderiam ser doados pra gente a gente precisa saber mexer em internet internet não em computador e coisa né agora sim eu estou apoiando como candidato a deputado estadual o Pratinha que sucede o Heliomar e o doutor Reimon também como federal né eu estou assim dividido porque tem o Molon e tem o Siciliano né aí meu coração fica batendo né porque o Molon criou o portal da internet poucas pessoas sabem disso a gente não tem que ficar obedecendo os Estados Unidos não tem o portal da internet que nem eu li agora assim é aí eu estou lamento muito que o doutor Valdeck tenha nos deixado porque através de apenas um panfleto no o senhor agora está no PSB né eu eu atrás de um panfleto eu vou concluir eu caí de boca na sua campanha e trabalhei eu não comia nem pão na rua eu levava meu pão e minha água e trabalhei muito muito pela sua candidatura e o senhor é muito representativo o senhor é um gestor como se fala tipo um governador ou um presidente o senhor tem um perfil assim maravilhoso entende agora é para finalizar todos os dias quando acordo não tenho mais o tempo que passou mas tenho muito tempo temos todo o tempo do mundo todos os dias antes de dormir sonho e penso como foi o dia sempre em frente já não temos tempo a perder nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão cego e selvagem 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 agora eu queria finalizar uma questão eu não falei do Alex Mariana que é meu querido também e outras as mulheres são importantes para mim mas a presença masculina era muito frágil na minha casa então eu me identifico com o homem obrigado obrigado pode deixar Ana Gilda por favor bom dia bom dia ainda bom dia a mesa bom dia obrigada Flávio Tainá a frente aí fazendo mesmo o que os mandatos precisam fazer que é proporcionar espaços que a gente possa construir e aí Hugo com todo o respeito vou me apresentar para quem não me conhece meu nome é Ana Gilda eu estou presidente da Associação dos Cuidadores da Pessoa Idosa da Saúde Mental e com Deficiência do Estado do Rio de Janeiro estou também como uma das pessoas que acompanho nela que é o núcleo da luta antimanicomial aqui do Rio de Janeiro com pessoas muito aguerridas com trabalhadores sim que estão aí na ponta passando um sufoco danado com usuários que estamos aí não é Francisco às vezes pedindo carona no ônibus e seguimos em frente vou ser breve Flávio Hugo respeito muito a sua trajetória a sua caminhada toda a luta de todos da luta antimanicomial entendo que teve tempos aí muito difíceis mas tempo que os trabalhadores eram unidos e que os trabalhadores também fizeram toda essa mobilização e é acreditando nisso que é como trabalhadora mesmo morrendo de medo depois de ser demitida que eu chego aqui e falo sabe que está difícil que está quase impossível né e aí a gente vai falar dos dados que a gente já trouxe na carta que aí somos os trabalhadores principalmente eu não estou mais na Zona Oeste minha Zona Oeste querida que enfrentam lá diariamente um território super difícil e que estão ganhando muito mal que trabalham às vezes horas a mais do que só hora de trabalho porque atender crise não é dar limite olha só parou a loucura aqui agora vamos parar o trabalho a gente fica e a gente sustenta a crise no território então isso precisa ser revisto isso precisa ser pensado e precisa sim escutar os trabalhadores os dados que a prefeitura traz maravilha Eduardo Paes se elegeu falando que ia fazer a diferença a gente estava com o governo Crivella que foi um inferno na nossa vida aquela Rio Saúde que a gente saiu sem direito a nada com um contrato porcaria né e aí fomos agora outras OS ótimo maravilha toda hora uma mudança toda hora uma loucura e a gente vive o leilão eu sou uma trabalhadora que entrei nesse leilão porque saí da Zona Oeste para ganhar um pouco mais na Zona Sul e isso é uma realidade que a gente precisa discutir quando a gente quando o Francisco traz a realidade da perca de vínculo é isso porque sofre a gente enquanto trabalhador que acredita que está ali naquele trabalho porque não é só dizer que é só o dinheiro mas o dinheiro faz a diferença sim não dá para você prestar um bom cuidado se você não está sendo bem cuidado não tem como e aí trazendo para o campo do meu das minhas companheiras trabalhadoras cuidadoras que sustentam o serviço de SRT que sustentaram durante uma pandemia que muita gente enlouqueceu com duas pessoas dentro de casa e elas seguraram a onda lá com oito dez nove moradores e muitas vezes ligando pedindo apoio e não conseguindo tá a gente teve que brigar muito com o Ciedes eu tenho documento todinho do ofício que a gente mandou da dificuldade que foi de EPI da dificuldade que às vezes é saber se o salário vai sair no dia ou não eu lembro muito bem em 2019 que você me chamou a atenção falou que eu estava lá botando a vida de todo mundo em risco a nossa vida é em risco o tempo todo Hugo a gente está em risco o tempo todo em 2019 a gente foi pra rua lá protestar na frente pro atraso salarial porque eram três meses sem salário e essas trabalhadoras ganham um pouco a mais do salário mínimo e são mulheres pretas a gente tem que demarcar isso desvalorizadas que não tem direito a uma capacitação porque a prefeitura cobra muito diz muito do trabalho que às vezes é mal feito mas não dá oportunidade pra essas mulheres porque é muito fácil você falar de uma mão de obra barata mas você não parar e entender quem são essas mulheres e eu vou sempre brigar por elas sempre eu agradeço os aplausos mas eu quero que a gente se solidarize enquanto trabalhadores da saúde mental que a gente tenha a força de estar junto em todos os momentos mesmo com medo de perder o trabalho mas que a gente possa sustentar a voz porque esse saudosismo que o Hugo tem é um saudosismo do tempo que os trabalhadores eram unidos e a gente precisa se unir porque quem movimenta é a base a base tem que destinar o que tem que ser feito as leis tem que vir de baixo pra cima e não é de baixo não Flávio é como a gente faz na horizontalidade e se eu estou sempre falo às vezes sou criticada porque estou apoiando um deputado branco mas esse deputado branco senta com uma mulher preta pra discutir política e aí eu só quero respeito a gente só quer respeito então vamos pontuar esse cofinanciamento a gente vai acompanhar sabe por que Hugo? porque é triste quando a gente pega um usuário que está em risco no território e aí a gente liga pra unidade de acolhimento não tem não tem vaga e aí você fica pensando trabalhando em rede ligando pro colega dali daqui pra ver onde vai colocar porque a gente sabe que ele vai morrer e a gente luta pela vida e a gente vai continuar lutando pela vida então depois a gente manda a carta pra você pra você ler porque não é uma briga com você pessoal é uma briga com esse tipo de gestão que eu acho que é do país que a gente precisa mudar a gente briga contra quem é contra a reforma psiquiatra contra quem não 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 respeita os direitos humanos eu chorei pra caramba de ver aquela aquela reportagem sobre as comunidades religiosas mas se a gente não trabalhar se a gente não equipar os dispositivos a gente vai estar fadado ah daqui a pouco tá fazendo a mesma coisa que aquelas pessoas tão fazendo e eles tão avançando então é momento da gente se unir e não de ficar duelando acho que é um momento de união e mais uma vez parabenizo a frente parlamentar pela pessoa da Tainá que é municipal e sua Flávio de proporcionar esse espaço e o Tia Naína pode contar com a gente que a gente vai fortalecer sim que volte centro de convivência sim porque é um espaço de saúde quando a gente promove a gente promove cultura a gente promove saúde gente bom dia a gente vai ter ainda mais aí tempo pra discutir obrigada eu queria chamar agora a Samira familiar do centro de convivência da zona oeste obrigado Samira pela presença bom dia meu nome é Samira Silva eu sou mãe de uma aluna que era do projeto Secoso tá e eu tenho aqui alguma fala pra todos vocês né nós alunos e responsáveis frequentadores do centro de convivência e cultura da zona oeste estabelecida na estrada do Rio do Ar 220 Campo Grande cedida pelo teatro de arena Elza Osborne lona cultural sendo desintegrada em 7 do 6 de 2022 deste mesmo local por motivo de gestão vimos por meio desta carta ressaltar a relevância desse espaço para os nossos filhos além disso pontuar reivindicações para um bom funcionamento e sobretudo para sua permanência o Secoso é um espaço que fomenta arte e cultura para 167 crianças jovens e adultos nossos filhos recebem atividades de várias oficinas que contribuem no processo de crescimento saudável no desenvolvimento da autonomia das sociabilidades nas inclusões no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário prevenindo situações de riscos vulnerabilidade social nosso centro de convivência também é extremamente fundamental para as famílias dos alunos que frequentam porque é um local que proporciona encontro troca de experiências fortalecimento de vínculos momentos de lazer momentos de cultura por fim tornando visíveis famílias que não são vistas pela sociedade dito isso reivindicamos o cumprimento da lei 9323 de 14 de junho de 2021 que cria a política estadual dos centros de convivência da rede de atenção psicossocial no estado do Rio de Janeiro e transparência nos processos pois até o momento fomos desacolhidos e o superintendente municipal da saúde da saúde mental senhor Hugo Fagundes um prazer conhecê-lo não se manifestou a população até o momento para assim termos um espaço mais adequado e acolhedor para a contratação de profissionais que possam dar atendimento especializado e possam ser substituído quando necessário além disso custear tudo que possa ser pertinente e relevante para o trabalho permanência e manutenção do centro de convivência a continuidade do trabalho desse serviço que foi realizado oito anos rescindiu por falta de reconhecimento legal consequentemente acabando ações importantes para a promoção da saúde mental e prevenção do adoecimento assinado responsáveis contra estados gente eu sou mãe de uma aluna tá eu não tenho preconceito a minha filha não tem nenhum distúrbio eu fui ali eu sou moradora de Campo Grande zona oeste do Rio de Janeiro eu não tenho preconceito e eu estou ajudando Campo Grande a não ter preconceito inclusão social a minha filha não está presente porque ela está fazendo prova nesse momento a minha fala tá na garganta é muito triste saber que muitas mães passaram mensagem pra mim porque a gente não tem ninguém a gente não tem ninguém pra responder desculpa senhor eu conheci o senhor agora se eu pudesse ter esse tempo de conhecer e conversar e aqui é necessário nós temos que fazer política educadamente né eu acredito que seja uma gestão eu acredito no seu trabalho porque eu acredito num trabalho de oito anos do secoso e eu acredito no seu trabalho mas é necessário fazer planejamento existe um desgaste tanto do secoso quanto do senhor e a gente sabe que a gente depende a gente entende que política não é fácil é só eu chegar aqui e falar assim eu quero não é mas vamos nos unir assim como uma amiga acabou de falar eu sou uma mãe que não tem um conhecimento mas eu não acho justo acabar um projeto tão lindo e sério tá porque as mães não tem a gente não tem informação não é a forma de falar paralisou não gente a gente não tem informação de nada se vai continuar eu estou aqui eu vim de campo grande eu não sou funcionária a despesa é minha mas eu estou lutando tem 166 crianças tem uma criança aqui que a mãe não tem vergonha nanismo a gente luta pelo futuro eu acredito que na minha época teve alguém para lutar eu sei que pode ser que eu não seja um parlamentar eu não posso ser uma pessoa instruída mas eu tenho voz enquanto eu tiver voz esse tempo não existe da música que o senhor cantou o tempo não para então eu não tenho tempo do mundo então eu deixei minha filha no colégio para fazer prova vim de trem parador em pé peguei o metrô e estou aqui muito obrigado desculpa qualquer coisa mas é difícil falar tá? Obrigada Samira, muito obrigado eu falo sempre nas audiências que eu chego aqui nesse lugar da luta antimanicomial também na condição familiar e sei o sofrimento que você passa então eu quero respeitando esse seu sofrimento de forma bem objetiva pedir aqui ao superintendente Hugo que possa esclarecer esse ponto que já apareceu em vários momentos da audiência a situação do centro de convivência da zona oeste bem objetivamente por favor objetivamente o centro de convivência da zona oeste vinha funcionando num espaço privado que a lona Elsa Osborn que tinha convênio com a secretaria municipal de cultura não é do nosso conhecimento e nem da nossa governabilidade esse contrato a decisão da ruptura desse convênio foi alguma coisa que nos foi dada o que que nós fizemos primeiro foi tentar pensar construir uma alternativa uma alternativa possível seria o centro esportivo miésimo da Silva mas a gente entrou em entendimentos que o senhor Christian da união dos artistas lá da lona cultural Elsa Osborn e desenhamos um modelo de poder bancar custeio da lona então está desenhado um um projeto de fomento que a secretaria municipal de saúde vai bancar custeio água luz internet enfim já consultamos a procuradoria do município para poder viabilizar isso conversamos com o setor de contratos e convênios desenhamos o modelo e até o final dessa semana esse processo está montado o valor é um valor tranquilo dentro do nosso orçamento não é um valor exorbitante sobre o recurso da emenda parlamentar do deputado Glauber Braga quero chamar atenção que nós fizemos duas chamadas eu tenho a imagem se quiser no diário oficial buscando parceiros para executar porque a secretaria não tem como contratar professor de malabarismo enfim e ninguém apareceu nós fizemos um convite a instituição que apareceu foi o Ciedes não mesmo o Ciedes que trabalha com a gente é o Ciedes Brasil que é um outro CNPJ trabalha com educação e desenvolvimento social em várias áreas do Brasil e já apresentaram toda a documentação está andando então aquilo vai acontecer tem um milhão de reais disponível para viabilizar mesmo que vire o ano a partir do primeiro mês tem 12 meses desse fomento só para explicar regularizar a cena de convivência o Ministério da Saúde eu não tenho a menor dúvida da importância do centro de convivência o Ministério da Saúde nunca nunca publicou uma portaria criando regulamentando o centro de convivência e dizendo olha só vocês me apresentem essa prova que eu passo tanto de dinheiro essa política nunca foi executada não existe isso tem assim a legislação estadual e tem ações que são ações de fomento do cofinanciamento estadual que efetivamente vai ajudar vai ajudar mesmo a nossa aposta é bancar o centro de convivência da Zona Oeste lá mesmo na lona Elza Osborne o Christian o diretor da lona está bem animado a gente vem conversando e assim como a gente vai montar um centro de convivência na ilha do governador que é um centro de convivência que já anunciou que é homenagear o Nereu Lopes vai ser lá no prédio onde hoje funciona o Capes e a Nesso da Zaré que vai se mudar enfim eu lamento porque eu não sou político eu não tenho não tenho a verve eu não tenho nenhuma habilidade de síntese eu sou um gestor eu sou um psiquiatra eu sou um burocrata vocês me perdoem mas eu tento explicar para vocês porque que não funciona porque o tempo todo eu tive construindo no campo da luta política formas de poder proteger essa população e eu lido com um governo que é um governo uma estrutura de governo governo no Brasil é um governo conservador que fecha as portas que abarra os recursos e aí a gente tem por conta disso uma série de consequências a FETransport em tempos atrás era permeável para a gente avançar na lógica estou aproveitando para responder o Francisco para poder atender aos passes isso foi cortado a governabilidade nossa é muito pequena para resolver isso segue sendo um ponto para a luta política o Francisco está correto de colocar então seu Hugo eu entendo sim que eu estou tendo essa oportunidade de o senhor se explicar mas assim a nossa situação por essa carta que não tinha necessidade de escrever eu não deveria estar aqui um modo de falar é que no dia 14 não tinha ninguém representando para nos passar essa informação eu agradeço a sua colaboração agora nesse momento e até o momento a gente não tinha ninguém passava nada para a gente entendeu e são mães que muitas delas não sabem escrever não sabem falar então a sorte é que eu estava lá para que eu pudesse resgatar isso porque isso aqui não foi escrito palavras bonitas foram vivências de anos e um centro sem financiamento sem dinheiro ele funcionou são coisas simples lá não tem um bebedouro entendeu o senhor sabe que lá é necessário então assim a gente quer é união a gente quer diálogo e poder de falar entendeu saber entender sim nós podemos entender nós somos educados até porque vivenciamos num centro que nos apresentou assim amplo conhecimento a gente sabe entrar e sair mas a gente também tem que ser eu acho que a gente não tem que ter mais ser mais humanizados mas muito obrigado me perdoe uma frase não mas eu agradeço só uma frase a gente não marcou uma data eu recebi uma convocação para uma assembleia calhou de no dia eu estava preso numa reunião com o secretário mas poderia ter alguém presente estou te dizendo a Sara coordenadora da Rápis da Zona Oeste está de férias em Juazeiro do Norte em Petrolina na verdade onde ela mora com a família a Patrícia Matos e Denise Mercadante testaram positivo para a Covid sim eu entendo eu entendo eu entendo até porque a gente precisa da continuidade que a gente abriu aqui porque essa questão do centro de convivência é uma questão importante então entendi Hugo duas questões uma o centro de convivência da Zona Oeste vai permanecer na lona vai não vai ter seu funcionamento interrompido e vai ter uma melhoria na infraestrutura a partir dessa colaboração certo uma ação de fomento que já está terminada a emenda do Glauber vai ser implementada executada lá lá no centro de convivência da Zona Oeste que vai então ter um incremento de outras atividades de uma forma mais bem estruturada através desse convite que foi feito ao Cied depois de dois de dois dois chamamentos públicos darem vazios está ótimo deputado Flávio deputado Valdeque Carneiro eu queria só fazer uma observação estou inscrito para falar mais adiante mas sobre essa questão específica porque é a segunda vez que o superintendente Hugo faz menção e ajusta o título que não há nenhum disciplinamento por parte do Ministério da Saúde em relação ao centro de convivência não há portaria não há um ato agora eu quero aqui lembrar que os estados e os municípios são entes federativos dotados de certa autonomia consequentemente o fato de não haver uma portaria ministerial redisciplinando não impede que o município institua a sua política local então cabe ao município do Rio de Janeiro aqui na Assembleia Legislativa nós fizemos a nossa parte com as duas leis tratando o centro de convivência tanto a lei que instituiu a política estadual não é mesmo Flávio depois a segunda que estendeu o mecanismo de confinanciamento para que alcancem também o centro de convivência então cabe ao município do Rio de Janeiro instituir uma política local regularizar plenamente integrá-los plenamente a RAP na cidade do Rio de Janeiro isso não depende de portaria ministerial claro que se houver eu reconheço nós estamos sob um governo fascista negacionista que produz hoje uma dura ofensiva contra a luta antimanicomial nós sabemos de tudo isso mas o fato de não ter o governo federal incrementando essa política não impede que os municípios sobretudo os municípios bem dotados orçamentariamente como é o caso do município da capital então não há argumento para não ter uma política local que regularize e integre plenamente o centro de convivência a RAP da cidade do Rio de Janeiro Dr. Tazualdeck pode continuar então concluir fazer a sua intervenção já que eu bom já que eu peguei a palavra não era mas eu queria rapidamente dizer o seguinte em acréscimo deputado vereadora Tainá deputado Flávio deputado deputada Renata vereador Reimão enfim todos e todas aqui é muito importante primeiro ressaltar eu quero falar isso com muita ênfase essas produções sistematizadas sistematizadas pelos coletivos e movimentos de trabalhadores de usuários de familiares como trouxeram aqui isso para nós é muito importante tanto a Janaína quanto o Matheus fizeram importantes sistematizações no caso da Janaína sobre o centro de convivência da Zona Oeste e no caso do Matheus um conjunto de pontos mais gerais sobre a situação da RAPS aqui no Rio de Janeiro eu quero acrescentar e não perder de vista primeiro a pergunta feita pelo vereador Paulo Pinheiro a quem eu saúdo também que é muito importante a gente saber além dessas informações trazidas pelo presidente Hugo sobre a situação da RAPS na Cidade de Janeiro como que está exatamente a situação das comunidades terapêuticas da capital e qual é o aporte de recursos qual é hoje o aporte de recursos do Tesouro Municipal para as comunidades terapêuticas instaladas na Cidade de Janeiro é muito importante a gente saber porque elas desenvolvem um trabalho que está na contramão que está na linha oposta diametralmente oposta daquilo que a gente defende e luta no campo da luta antimanicomial então assim não se trata apenas como o Miki mencionou de denunciar a terapêutica do banho frio do choque elétrico e da Bíblia não se trata disso eles estão afim também de ter acesso aos recursos públicos ao orçamento público ao dinheiro público não é apenas uma visão uma disputa de visão na Gilda uma disputa também pelo dinheiro público que esse dinheiro público tem que ser canalizado o mais intensamente possível exclusivamente até na minha opinião no campo da saúde mental para a política da reforma psiquiátrica então eu queria saber também reforçando a pergunta do Paulo Pinheiro quando o superendente voltar a intervir se pudesse colocar também sobre esse ponto e por último para não me alongar muito mais tem mais gente para falar é importante ouvir porque a audiência pública para nós parlamentares é áudio é para a gente escutar ouvir tirar proveito do que se diz então eu queria acrescentar um último ponto quando a gente faz o debate sobre a saúde mental no contexto da luta antimonicomial a gente tem que fazer também o debate sobre o SUS sobre o sistema único de saúde são lutas interligadas defender o SUS defender o SUS é defender profissionais trabalhando nas unidades que integram o SUS por concurso público e é preciso ter uma política de concurso público eu pergunto ao superintendente Hugo há uma previsão no campo da saúde do Rio de Janeiro para uma política de concurso público para acabar com essas contratações improvisadas porque terceirização OES não é política de Estado o Estado tem que assumir as suas responsabilidades isso é muito importante aqui na Assembleia Legislativa nós também votamos uma lei votamos uma lei que acaba com a gestão das OES nos hospitais estaduais a partir de 2024 ela está em vigor e a gente precisa inclusive arrancar o compromisso de todos os pré-candidatos a governador nesse ano que não venham com historinha de mandar mensagem para cá revogando essa lei se eventualmente virarem governador Renato então assim nós já fizemos isso aqui é muito importante portanto saber do superintendente se há alguma previsão alguma programação alguma ideia para assim porque na verdade o fortalecimento do SUS porque o Estado não é uma abstração né pessoal o Estado são seus órgãos seus servidores suas políticas o comportamento público que ele executa então eu queria saber também se há uma previsão para que a gente incorpore esses profissionais pela porta na frente do serviço público que é o concurso público que estabiliza que regulariza que dá dignidade que profissionaliza que garante política de formação continuada é como você falou Ana Gilda porque cobra-se cobra-se e oferece o que em troca então eu queria saber se há também alguma programação nesse sentido porque é muito importante saber você enfatizou que a cidade do Rio de Janeiro é uma das únicas que tem essa política e tem que fazer parte dessa política e garantir o concurso público para os trabalhadores desse setor então eu queria fazer essa discussão aqui e aproveitar aí para aguardar a nova intervenção do superintendente para responder a essas questões é isso obrigado deputado Valdeck eu quero chamar também aqui para fazer parte da mesa junto conosco o vereador Reimão a deputada estadual Renata Souza que estão aqui presentes conosco dois parlamentares também muito engajados na luta antimanicomial cadê o Reimão? Ah tá ali o Reimão já tá aí um tempo obrigado Reimão gente olha só são meio dia e 45 eu quero propor aqui um teto de uma hora e 30 minutos para a gente encerrar a nossa audiência a gente ainda tem algumas pessoas inscritas e temos algumas questões para tentar encaminhar né eu, o Tainá e o Paulo estamos aqui né desde o início aqui falando bem pouquinho para tentar a gente garantir todas as falas e que a gente possa ir então vou chamando aqui quem já tá inscrito quem mais quiser falar se inscreve agora eu vou ler aqui quem tá inscrito né dentro das pessoas que a gente convidou e coletivos e as pessoas que se inscreveram eu tenho aqui é a Samira falou eu tenho o Tiago do CRP a Irassema do coletivo participação tem o Juvenal o Alex diretor do Juliano Moreira eu tenho aqui sistematizados são esses a Débora cadê a Débora a Débora e Holanda sim a Débora eu tinha entendido tinha retirado a Débora retirou e a Yolanda que não retirou e eu não encontrei aqui na minha bagunça então quem mais quiser falar não tem problema tá aberta a inscrição agora durante a próxima fala tá bom então vamos lá eu vou pegar durante a fala porque senão já me atrapalha agora então eu quero chamar agora pra fazer uso da palavra o Tiago do CRP a próxima é a Irassema Tiago obrigado pela presença obrigado boa tarde a todas as pessoas que estão aqui presentes sou Tiago Melício sou psicólogo professor estou vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro queria começar saudando a mesa Serafine Tainá todos os parlamentares Ramon que está aqui ao meu lado que também é um grande parceiro mas saudar também principalmente Neila Fórum do Centro de Convivência usuários familiares e as trabalhadoras e trabalhadores do SUS principalmente aquelas e aqueles que trabalham na rede de atenção psicossocial aqui essa casa é a casa da população do estado do Rio de Janeiro e por extensão da cidade da capital do Rio de Janeiro e é muito importante que a gente tenha gestores parlamentares membros do legislativo pensando que cuidado que a gente quer produzir na saúde mental e quando a gente pensa que cuidado que a gente quer produzir é importante que a gente entenda a conjuntura que a gente vive e quando a gente pensa no contexto da população do Rio de Janeiro é um contexto que passou e ainda passa pela pandemia uma pandemia que produz distanciamento social uma pandemia que agrava as desigualdades sociais e nesse agravamento inclusive tem questões como não elaboração e realização do luto tem questões relacionadas à economia a pandemia produz uma reconfiguração social e toda reconfiguração social produz crise imaginemos então quais são os efeitos para a saúde mental o contexto da população do Rio de Janeiro é um contexto de fome quem tem fome não dorme quem não dorme não sonha e quem não sonha não projeta o futuro então qual que é a demanda hoje em dia é de sobreviver totalmente vinculado ao presente pensemos então quais são os efeitos para a saúde mental o contexto da população do Rio de Janeiro hoje é de desemprego enquanto as pessoas disputam emprego a gente vive numa sociedade rivalizada odiosa onde o prazer de um é quando o outro é humilhado então isso é o contexto e a gente para para pensar bem então qual que é o modelo de cuidado que a gente tem perante esse contexto é o modelo de cuidado pautado em OS que precariza os vínculos trabalhistas e quando a gente pensa a precarização dos modelos trabalhistas o que a gente tem como efeito bem um dos efeitos disso é a contratação de profissionais que não são vinculados não fizeram seleção para um trabalho em território para um trabalho integrado comunitário por exemplo o último slide e eu reconheço que assim o gestor que tem bem aqui que quer estar disponível para o debate o último slide era de qualificação dos CAPs mas a gente tem notícia que muita gente que está indo para os CAPs são pessoas que fizeram seleção para trabalhar em ambulatório para trabalhar em hospital e que não tem conhecimento nem informação para trabalhar em um vínculo mais territorializado a gente queria entender o porquê então que esse modelo se constitui e continua a gente tem um outro processo que é nessa precarização que a gente vê o adoecimento do profissional então ou o profissional adoece ou o profissional é retirado aquele que acontece é retirado aquele que adoece é retirado e a gente queria ver então que assim como o tecido social está esgarçado o modelo de cuidado também replica esse esgarçamento dentro das suas possibilidades de trabalho mais uma vez porque esse modelo continua então a gente vê que o CRP o Conselho Regional de Psicologia está junto com o seu Fórum do Centro de Convivência pautando uma defesa pelo Centro de Convivência da Zona Oeste fazendo arte o Conselho Regional de Psicologia está junto na defesa de um projeto que seja totalmente vinculado ao cuidado territorializado e por fim a questão da religião a gente entende que a religião na sociedade de maneira geral é e deve ser parceira as várias expressões religiosas são importantes inclusive para a saúde mental mas não na política pública se na política pública a gente tiver um projeto que vai pastorear a população se na política pública a gente tiver um projeto que vai tentar implementar a sua moral do que entende por salvação da alma a gente não vai ter uma política pública e sim uma igreja e a gente entende que política pública não se faz dessa forma e é por isso mais uma vez então a gente compreende que o que é o compromisso nosso é com a expansão da realidade e na expansão da realidade é o usuário junto com os familiares com os profissionais que tem que ser o único guia é esse o nosso compromisso obrigado convidar agora Irasema do coletivo participação bom dia a todos bom dia senhora parabenizar a mesa eu sou familiar eu digo que sou uma pré-histórica do movimento da luta quando eu entrei pela primeira vez na coluna Juliano Moreira foi em 1978 onde eu conheci o grande hospício a qual eu tive uma tia internada lá há 20 anos e a gente achando que ela estava morta então foi quando eu entrei naquele desespero e ver e no Fantástico eu me reportei a 1978 quando eu vi aquelas pessoas andando igual um zumbi quando eu entrei e vi minha tia ali andando e todas andando os homens pelados minha tia não tinha um dente a maioria não tinha dente para não morder a língua porque muitas não tinham um pedaço da língua então eu entrei para lutar por essas pessoas e estou até hoje lutando e vou continuar lutando eu digo que é eu nem gosto eu entrei na colônia eu ia fazer 31 anos hoje estou com 75 anos então é uma vida a minha associação formamos uma associação uma pré-associação é rapidinho só para a gente lembrar a importância do familiar que foi nessa luta quer dizer em 1980 quando eu entrei na colônia em 78 já estavam discutindo a reforma psiquiátrica que era o Paulo Amarante eu não vou falar todos porque para não quando viram a minha a minha revolta de eu não poder entrar dentro do prédio da sede porque era familiar eu estava bem vestida aí o rapaz falou a senhora é doutora eu falei não eu sou familiar e eu queria conversar com o diretor ah não a senhora não pode entrar eu falei por que porque não senhora aqui só entra quem é funcionário muito bem então aquilo me revoltou mais então mais força eu tive mais gana agora você vê por que que nós conseguimos encontrar essa minha tia porque teve um diretor na colônia que resolveu fazer um projeto para ver se encontrava alguns familiares e dentro desse projeto eu fui encontrada porque a minha tia tinha ataque epilético o marido internou porque arrumou um amante então era fácil internar né e ali eu conheci aí eu fiquei a caça de familiares dentro da colônia conseguimos dez familiares era em Belfor Roxo queimado vários municípios e ali começamos uma pré-associação eu era eu era uma doméstica mãe de dois filhos até então e não estava grávida né mas engravidei da terceira e fui começando a aprender e formamos uma pré-associação como o doutor Hugo falou da FDM éramos brigando eu a favor da luta e ela contra a luta e assim ficou quando foi na década de 90 a gente já estava mais né aí veio a lei 10.000 8.040 8.080 8.142 da reforma dos conselhos da reformação do conselho e do controle social conseguimos formar a associação e quando o doutor Hugo fala eu venho nessa leva todinha da nossa luta com César Maia para negociar a formação dos CAPS eu lembro muito bem que chovia muito doutor Hugo saímos de lá 9 horas da noite da prefeitura porque ele dizia assim para a gente vai botar o maluco na rua vai matar as pessoas doutor Ronaldo Gazola que foi um grande secretário que nos ajudou a formar tudo isso e estamos aí na luta estamos ainda no limo escorrega aqui segura ali agora o jovem que está entrando agora gente vamos lutar junto como a Ana Gilda falou a gente tinha consenso dos familiares dos usuários dos profissionais de saúde e hoje a gente não tem eu queria ver quantos familiares tem aqui presente um dois três quatro cinco comigo você é familiar mas não você está mas de qualquer forma é um familiar quantos usuários tem tá peraí três quatro cinco seis sete com o Nilo então oito oito usuários nove então você vê uma audiência dessa era para estar aqui para a gente discutir o que nós queremos sem nós nada é contra nós vamos lutar gente eu digo quando a minha tia morre em 1996 no início minha tia morreu dormindo deitou as usuárias falavam assim para mim irá sempre que será de nós sem você aqui quem vai lutar por nós nós estamos aqui gente a importância do familiar no início porque no início da reforma os usuários ainda estavam tudo encarcerado dentro dos grandes hospícios então quem começou a luta foi os familiares não tínhamos o único familiar que tinha desculpa é o usuário era o Milton Freire concluindo e a Graça Fernandes então nós começamos com essa luta eu quero vocês aí jovens profissionais aí vamos lutar junto vamos dar as mãos assim muito as pessoas entram num cargo e se sente o rei da cocada preta não é isso que nós queremos nós queremos luta e lutas sinceras e limpas para a gente poder tirar essas pessoas e não voltar os grandes hospícios como está voltando dentro das comunidades terapêuticas tá não vamos gente vamos dar um grande viva a reforma psiquiátrica porque eu passei por tudo isso vocês não conheceram os grandes hospícios Barbacena eu conheci então vamos lutar junto e vamos dar as mãos obrigado aí vocês parlamentares que está nessa luta nós precisamos de vocês parabéns iracema parabéns iracema quem está falando Paulo Pinheiro está te mandando Paulo Pinheiro ah obrigado Paulo você é velha conhecida é que eu digo eu sou uma pré-histórica até do conselho de saúde lembra quantas brigas tivemos né sim do lado dele ele nos ajudou muito gente muito obrigado obrigado a todos vocês vamos ficar juntos porque nós vamos construir uma grande nação vamos terminar com as residências residências não as comunidades terapêuticas vamos pisar nela vamos pisar vamos dar um grande viva a reforma psiquiátrica brasileira vamos aplaudir porque foi a nossa salvação dessas pessoas nunca mais nenhum passa atrás manicômio nunca mais nenhum passa atrás manicômio nunca mais nenhum passa atrás manicômio agora passa a frente para a residência terapêutica passa a frente para os CAPS passa a frente boa muito bom em breve vamos comemorar os 50 anos da aeronuta da Heracema em jubileu de ouro em breve juvenal depois Alex uma boa tarde a vocês ao pessoal da mesa pela oportunidade eu sou usuário do CAPS Benabarreto Benabarreto de Bangu não sou morador de ruas estou em situação de vulnerabilidade social porém o CAPS Benabarreto precisa de profissionais precisa de espaço porque lá só vai estagiários para ouvir aí eu externo o que eu passo nas ruas eu externo o que eu passo psicologicamente e não adianta nada porque a parte psicológica só quem vai saber nem eu vou saber porque eu tomo as atitudes que eu tomo porque no mundo não existe psiquiatra que consiga entender que tipo de atos minha mente está mas vamos falar o nosso espaço do Benabarreto é um espaço emprestado uma base de 30 metros quadrados para nós ficarmos jogados ali aguardando uma quentinha que agora diminuíram o tamanho da quentinha né vinha um quilo agora vem de 100 gramas tá bom as psicólogas ou as terapeutas que tem profissionais tem umas 3, 4 tá aqui a Letícia e é uma que tadinha né me atura todos os dias porém todo dia eu tô lá porque eu estou todo dia sabe por quê se eu não estiver lá se eu não estiver lá eu estou na calçada e ela nunca vai poder me tirar da calçada porque se eu não quiser sair e ter profissionais para me ouvir porque a noite eu tô atrás de quentinha na rua sabe por quê porque após as 16 horas 17 horas eu tenho que sair da lei de dentro e voltar para a rua porque é um CAPS um local emprestado da onde não atende as pessoas que estão lá são mais de 785 pessoas de convívio porém muitos internados na base de remédio robótico não é isso? e eu comecei a tomar oito remédios já tava andando na rua assim ó eu não sabia se tirava cocaína ou se tomava remédio mas eu só fui no psiquiatra uma vez doutor Lucas ele saiu de lá ficamos sem psiquiatra parece igual a um agora né sei nem quem é saiu uma psicóloga aí vem aí vem pessoas pra poder nos ouvir não temos atividade nós estamos te ouvindo mas fala o microfone que é pra quem tá não temos atividade nenhuma porque a pessoa quando vem da rua só um, dois agora eu vi uma pessoa quando vem da rua que eu tô com 61 anos de idade 6 anos de rua tá? tá? essas meninas que estão lá psicóloga como ela enfermeira elas me ajudam muito tá? mas o o meu tipo psíquico ele não consegue me tirar das drogas não consegue me tirar daquela situação mas elas conseguem fazer redução quando eu externo aquele que eu sinto quando eu externo aquele que eu não quero mais mas vamos lá o que que tem de atividade lá pra gente fazer? nenhuma nenhuma a não ser chegado bem cedo tomar um remédio e deitar no banco e dormir ou então tomar um diazepam e lá pra rua e deitar numa esquina na chuva e na calçada no sol não tem nenhuma estrutura na parte que eu chego lá 6 e meia da manhã pra esperar o café da manhã eu deito ali no banco duro tudo bem de que eu quero até o 5 estrela não profissionais eu ouvi todas as dificuldades é deputado o que é o senhor? ô psiquiatra o senhor o que é deputado? o superintendente de saúde mental superintendente de saúde mental o superintendente de doença mental eu tô quase no posto isso também presta atenção juros ruba né? e outros mas barbacena falaram um dia eu falei eu sou maluco eu fui lá no engenho de dentro eu vi que os malucos que estavam lá estavam drogados de remédio mas não eram maluco e eu percebi eu vi isso com meus olhos tá? fui procurar ajuda psiquiátrica mas não vou falar do meu labarretro prestem atenção vocês deputados vocês que participam dessa história eu tô entrando agora nessa política e vou me aprofundar mais ainda isso vai fazer eu sair das ruas você já conhece a minha voz no dia desse né? eu lembro de você então visitem lá o meu labarreto vai lá ver o que é que precisa porque tem 220 gatos lá que comem muito mais do que eu são bem quem cuida não é o meu labarreto não valeu? são pessoas voluntárias que vai lá e cuida mas o espaço que muitos psíquicos que vão lá não encontram porque os vou terminar agora as pessoas que vão lá e pegam o remédio para levar para o filho em casa tem prioridade e aqueles que estão todos os dias ali continuam pior do que estavam visitem lá vê o que precisa obrigado pela oportunidade Alex diretor da Juliana Moreira bom dia boa tarde boa tarde a todos boa tarde a mesa boa tarde a todas a minha fala é bem rápida isso sim então na verdade eu queria eu queria apresentar duas propostas tá primeiro dizer que um espaço democrático ele se faz com propostas a gente já falou a gente já discutiu e a minha proposta é que a gente possa construir coletivamente um lugar dentro da Secretaria Municipal de Saúde dentro da saúde mental numa gestão participativa numa gestão participativa onde dentro da gestão pública municipal ligou? tá obrigado onde dentro da gestão pública municipal coisa que na nossa cidade é algo muito difícil de acontecer mas eu acho que não é impossível de acontecer e que a gente possa partir do lugar da saúde mental que sempre teve vanguarda nas discussões nas propostas políticas a gente poder criar um espaço de uma gestão pública municipal de saúde mental participativa com a representação de componentes da sociedade civil quem será ou quais serão não tenho a menor ideia mas que isso possa ser construído coletivamente como uma proposta que a gente possa sair daqui com essa proposta porque eu acho que uma parte da discussão que a gente tem hoje aqui não iria acontecer se a gente tivesse uma gestão participativa dentro desse processo a segunda proposta e aí a Ana Gilda vai rir para mim e o Flávio Serafini vai rir para mim também porque toda vez eu falo a mesma coisa é que a gente está fazendo uma discussão como a Iracema disse com a presença de poucos usuários e poucos familiares e eu tenho uma teoria por que isso acontece porque a gente fala de um lugar em um lugar onde não existe a possibilidade de acesso e aí eu vou dizer mais uma vez a maioria dos CAPs a maioria das residências terapias dessa cidade está na zona oeste do Rio de Janeiro e a gente não faz discussão na zona oeste do Rio de Janeiro a gente faz na zona sul e no centro do Rio de Janeiro a gente precisa mudar isso por favor eu trabalhei na direção do Pinel durante cinco anos tudo acontecia lá no Pinel eu vou para Juliano Moreira e nada consegue acontecer lá porque a gente não consegue ir para lá mas a gente tem fome e tem sede de discussão na zona oeste a gente tem fome e sede de discussão na zona norte e não é para ir para Juliano Moreira mas é ir para a zona oeste qualquer lugar da zona oeste eu ia sugerir Santa Cruz que é o lugar mais distante que tem mas geograficamente é verdade é o lugar mais distante que tem e que a gente tem dificuldade de acessar lá só que quem está lá também tem dificuldade de acessar aqui e a gente já tem um pouco mais de condição de chegar lá do que quem está lá tem condição de chegar aqui os trabalhadores que estão lá são prejudicados o tempo todo e mais uma vez são prejudicados porque não conseguem pode até estar assistindo na televisão mas não tem voz para poder falar porque não estão aqui então essas são as minhas duas propostas obrigado Alex ainda tem gente tem gente ainda na sala aqui virtual que também pediu para falar então queria passar a palavra agora para Rose Cordeiro Rose você está aí na sala virtual a Rose estava entre as nossas inicialmente convidadas para falar Flávio não esquece de mim não hein não não está anotado aqui Karen você e o Gleider estão aí na sala virtual depois da Rose Cordeiro boa tarde boa tarde Rose prazer te rever bem ela tenho certeza que ela não vai brigar por eu passar a frente dela pessoal boa tarde boa tarde a todos boa tarde à mesa é muito importante não sei se vocês estão me ouvindo vocês estão me ouvindo? sim sim gente é o seguinte Hugo tenho o maior respeito por você você já nos recebeu várias vezes inclusive junta né Ana Gilda mas as coisas que a gente luta 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 e fala com você até agora a gente não não consegue resolver o Capes Lima Marreto já não falo nem mais porque a carta por si só fala as dificuldades continuam então a gente gostaria já que é uma audiência pública tem vários parlamentares aí Paulo Pinheiro é um guerreiro Reimão é outro também que luta junto com a gente não tenho muita conhecimento da Itainá mas eu acho que ela também está aí nessa luta Flávio Serafim nem se fala já fomos visitar a Capes junto com ele é outro que está na luta aí com a gente então a gente quer soluções para esses problemas o centro de conveniência ser fechado com o cúmulo do absurdo uma falta de respeito parabenizo aquela mãe mesmo sem ter uma pessoa com deficiência ela está lutando pelos menos favorecidos pelos aqueles que não tem condições Itainá os usuários tinham que fazer parte dessa audiência pública os familiares tinham que estar mais presente mas muito são optados de Itainá entendeu eu queria estar aí mas por motivo de saúde eu estou aqui estou esperando a participação minha aqui para poder procurar um atendimento mas a gente está aí pedindo socorro não é de hoje o que o Francisco falou é a realidade de muitos aí é um cúmulo de um absurdo o rio cardio dele cancelado e ele fala 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 ninguém faz nada as autoridades não estão nem aí a verdade seja dita a saúde mental é esquecida poucos lutam pela saúde mental então eu como familiar como usuário dos CAPs que estão aí deteriorados que falta profissional falta insumo falta tudo a verdade seja dita eu peço que vocês tenham consciência que vocês estão aí com seus mandatos porque essas pessoas dão voto a vocês vocês prometem as coisas mas depois que são eleitos não fazem nada então eu peço aqui nessa audiência que vocês olhem mais por essa população que é tão sofrida e que os CAPs que foram feitos para ajudar as pessoas em sofrimento eles sejam com atendimento adequado porque muitos profissionais que estão ali é porque acreditam na saúde mental mas muitos é como o Tiago acho que foi o Tiago não falha a memória não são capacitados para isso eles não têm orientação para atender uma pessoa em surto então eu peço aqui nessa audiência que tenham mais respeito pelos usuários da saúde mental e que eles tenham atendimento adequado não só os usuários mas os profissionais também tem que ser respeitados e muitos não estão sendo respeitados porque seus direitos estão sendo sacerdos entendeu então eu vou parar aqui para a minha fala que tem mais pessoas que querem falar mas esse é meu desafio e como o Eduardo Paes tirou os ônibus lá de Bangu ontem eu fiz um percurso estressante com a minha filha ela reclamou o tempo todo porque não tem condução para a gente ir para um atendimento e eu falo, falo, falo e a condução não volta tiraram os três ônibus e a gente vai a pé de Bangu até o plano Bangu para um atendimento e não é só eu não tem muitas pessoas que correm o risco de ser assaltado porque não tem um ônibus para não deixar lá em frente ao posto de saúde que é onde a minha filha faz tratamento e muitos usuários inclusive um funcionário ontem falou dona Rosa não é só a senhora que reclama não muita gente liga desesperado para a gente porque não conseguiu dinheiro para poder se locomover para vir na consulta mas cadê nosso prefeito não está nem aí para a população diz que coloca os ônibus que coloca mas a gente não vê eles passarem gente, muito obrigado a todos e boa tarde por estarem aqui e por ajudar as pessoas em sofrimento e as pessoas com salva de mental vê se vocês fazem alguma coisa para ajudar o Francisco aí com o RioCard dele porque já é um tempo que ele luta com isso obrigado a todos e boa tarde obrigado, Rose chama agora a Yolanda a Yolanda foi levar o filho na escola então ela foi levar o filho dela na escola inclusive ela como sempre o questionamento dela está certo toda hora que a fala dela ela não consegue falar porque tem pessoas que falam e não para de falar e ela não sei se ela está online para poder falar com você mas ela ela teve que ir mas se ela puder voltar online ou presencialmente ela vai falar tá Rose reclamação justa a gente está tentando corrigir vou falar com ela porque não é a primeira vez que a gente se inscreve e a gente não consegue falar mas dessa vez graças a Deus eu consegui eu vou falar com ela tá obrigado boa tarde valeu Rose obrigado então agora Patrícia Álvares Patrícia o microfone aqui Olá bom dia boa tarde é queria primeiro agradecer o espaço aberto pela frente parlamentar em defesa da saúde mental luta antimanicomial que eu acho que esse momento aqui é muito precioso para todos nós que estamos aqui na militância por uma sociedade sem manicômios e aí eu queria falar de dois lugares na verdade um enquanto trabalhadora professora da escola politécnica de saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz que está nesse momento com inscrições abertas para o curso de qualificação profissional em saúde mental foi falado aqui sobre a necessidade de qualificação da força de trabalho da RAPES e esse curso ele ficou três anos sem ser aberto em função da pandemia e agora ele está com inscrição aberta e em breve a gente vai também oferecer um curso de práticas grupais em saúde e terminamos agora no dia 7 de abril de abril não desculpa de junho a gente começou no dia 12 de abril a primeira turma do curso de práticas de convivência nos territórios que visa exatamente também qualificar essa força de trabalho para estar desenvolvendo o trabalho que é realizado principalmente pelos centros de convivência no território do estado então essa foi uma ação de formação que teve apoio de uma emenda parlamentar com a contratação de equipe e aí assim nesse encerramento do curso a gente fez o segundo encontro estadual dos centros de convivência e cultura e para nós foi muito difícil até encontrar uma palavra para nomear mas assim foi muito desesperador ver o centro de convivência da zona oeste que faz durante esse tempo todo durante oito anos um trabalho maravilhoso referência que já inspirou vários outros centros de convivência até em outros estados passar por essa situação que ele está passando de estar sem coordenação sem espaço físico para funcionar e sem o recurso que foi destinado lá em 2019 então assim desse lugar de participante de integrante do fórum permanente dos centros de convivência e cultura que eu quero fazer um pedido para que a gente saia daqui com um compromisso público Hugo eu estou falando com você eu estou falando com você assim porque a gente enquanto militante a gente quer resposta sobre isso a Secretaria Estadual de Saúde ela fez uma resolução os mandatos fizeram a lei que foi escrita ela foi redigida no fórum o fórum escreveu essa lei junto com os mandatos então cabe ao gestor fazer a sua parte e a sua parte é assinar adesão porque outros municípios estão fazendo isso e já fizeram está sendo criado o centro de convivência na atividade o Rio de Janeiro historicamente eu fiz uma pesquisa que durou quatro anos o Rio de Janeiro tem três centros de convivência para mais de 30 CAPES outros municípios que são metrópoles assim como o Rio de Janeiro como São Paulo BH Campinas a proporção é de 50% 50% não é 10% de centros de convivência por que isso? por que esse desinvestimento na cultura na arte e reconhecer que não é só com cuidado medicalizado que a gente pode promover saúde então assim chega de desvalorizar a cultura e a arte como forma de cuidado a gente não admite mais isso então é um pedido que eu faço que a gente saia daqui com esse compromisso de que o Secoso vai ter uma coordenação e não é no semestre que vem é agora isso é urgente o trabalho não pode parar essas mães essas crianças e esses adultos também que estão lá na Zona Oeste sem a continuidade desse trabalho isso não pode ficar assim a gente quer que você se comprometa obrigado Patrícia chamar a palavra agora fazer uso da palavra agora vereador Reimão quero cumprimentar todo mundo cumprimentar aqui a mesa meus companheiros de mesa e lembrar que sempre que eu estou em uma audiência pública eu sempre penso que a disposição do auditório não dá para ser circular nunca mas que a gente está aqui na tentativa de pensar que a gente está numa roda de conversa isso é sempre muito bom e quanto aprendizado a gente tem eu na verdade vou ser muito rápido até porque muitas das questões aqui eu estou aqui já ouvindo muitas falas e tenho aprendido muito com toda essa discussão e o tema do centro de convivência é um tema que é muito rico para todos nós porque pensar cultura e arte como processos de nossas vidas isso não pode ser abandonado por política pública nunca e mais do que não pode ser abandonado tem que ser colocado na política pública num programa de governança em saúde na nossa cidade de governança da cidade onde nós estamos e aí uma uma pergunta que ela está sendo repetida 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 a mesma pergunta e mesmo que ela já tenha sido respondida que vale de novo para um registro dirigir-me ao Hugo para perguntar um pouco sobre o centro de convivência se a gente tem já ele cadastrado no Coffee Raps então se ele já está cadastrado o que está faltando para isso esse é o primeiro ponto depois lembrar e só fazer um histórico para vocês nós apresentamos na Câmara Municipal um projeto de lei que foi o projeto de lei 431 de 2021 para a gente para a gente evidenciar o centro de convivência não como algo que a prefeitura deseja ou que algum grupo de profissional leve nos ombros a qualquer custo mas um centro de convivência que de fato aconteça como política pública que ele seja reconhecido então o projeto de lei ele cria a política municipal do centro de convivência para criar a política municipal tal qual o Flávio apresentou aqui na Assembleia Legislativa nós apresentamos em 2021 e por um descuido da comissão de redação e justiça da Câmara Municipal esse projeto foi rejeitado e foi arquivo e a gente estava numa expectativa muito grande de que ele fosse votado há mais ou menos um mês atrás um mês 40 dias atrás ele foi arquivo por um detalhe de uma expressão porque acaba podando o Legislativo de fazer algumas questões que no nosso entendimento e no próprio entendimento da comissão de justiça de redação da Câmara é a atividade concorrente é prerrogativa concorrente tanto do Legislativo quanto do Executivo depois que ele foi arquivado uma coisa não tem mais o que fazer você só pode apresentar o projeto de novo na próxima Legislatura ou então você tem que convencer a maioria dos vereadores de que aquele projeto pode voltar a pauta ainda na mesma Legislatura então em conversa com Elza Osborne com a Janaína muito presente com o fórum a gente acabou conversando ali indo a vereadora a vereador e conseguimos reapresentar o projeto é o projeto 1275 de 2022 apresentado há mais ou menos um mês atrás que tramitou em tempo recorde e que ele já está para ser colocado na pauta na próxima pauta assim que a atual pauta se esgotar que certamente se esgotará amanhã quinta-feira ou na próxima terça-feira então nós temos o projeto de convivência retomado na Câmara Municipal e ele vai ser aprovado se a gente não conseguir em junho porque a gente entra em recesso em julho e certamente em agosto nós o teremos nós o teremos aprovado quero também e parece que não mas eu quero trazer aqui um exemplo do que aconteceu ontem no Brasil inteiro e não tem diretamente muito a ver mas tem a ver também com convivência com saúde com direito à cidade a gente falou aqui de mobilidade vou concluir falamos de mobilidade aqui e quando não se dá mobilidade se tira a liberdade porque a velha história da criança que é da casa para escola da escola para casa é do usuário da sua casa para o CAPES e do CAPES para casa a gente precisa de contornar isso ontem mais de 50 parlamentares mais de 50 parlamentares no Brasil apresentaram um projeto para banimento para banimento do reconhecimento facial em lugares públicos o primeiro projeto apresentado no Brasil foi um projeto do nosso mandato em setembro de 2021 e o segundo projeto apresentado pela deputada Renata Souza em dezembro de 2021 dois projetos apresentados aqui na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal mas ontem mais de 50 parlamentares no Brasil inteiro lutando contra essa sociedade de controle apresentaram esse projeto que eu disse para vocês que eu acho que ela é importante ela veio ao encontro também do direito à cidade que a gente luta tanto por ele a próxima inscrita é a Gabi obrigado pela presença para ir já se preparando o próximo é Cleider pela sala virtual depois da Gabi eu gostaria de fazer algumas perguntas mesmo sobre a comunidade as comunidades terapêuticas tanto para o Hugo quanto para a Karen também levando em consideração que as pessoas que são acolhidas não sei se essa é a melhor palavra numa comunidade terapêutica elas muitas vezes não são daquele território então elas podem ser cidadãos do Rio de Janeiro mas vão para os confins de Nova Iguaçu em uma comunidade terapêutica então eu acho que essa temática não pode ser exclusiva assim destinada aproveitando a presença do Estado aqui também para o Hugo existe uma rotatividade eu acho que isso também é uma estratégia para desvincular com os territórios e como que essas comunidades terapêuticas estão sendo fiscalizadas qual que é a estratégia para isso algumas tem CNPJ outras não qual que é o diálogo da saúde mental do Estado e do município do Rio de Janeiro com a promotoria da Metropolitana 2 da tutela coletiva que fica em Caxias especificamente a promotora Carla Carruba existe um diálogo com essa pessoa a vigilância sanitária seria o órgão a fiscalizar as comunidades terapêuticas como que isso qual que é o trâmite como que isso é questionado isso é uma dúvida eu gostaria que isso fosse colocado com mais clareza porque fica por exemplo na conferência municipal de saúde mental que aconteceu no início da Silveira esse ano um usuário do CAPSAD pediu que fosse colocado fiscalização das comunidades terapêuticas eu achei naquele dia que a gente não teve sensibilidade de escutar enquanto conferência o que essa pessoa estava de fato pedindo não, as comunidades terapêuticas não tem que existir mas o fato é que elas não param de crescer e a gente enquanto trabalhadores da saúde mental não temos nenhum acesso então eu acho que a gente tem que olhar para essa temática com mais crítica e perguntar o que a gestão até o presente momento tem pensado enquanto estratégia para fiscalizar descobrir as comunidades terapêuticas estão vinculadas a igrejas tem CNPJ não tem são serviços de saúde como elas são encaradas especialmente aquelas que não tem inscrição então gostaria de perguntar sobre isso gostaria que além do Hugo a Karen pudesse se colocar sobre essa temática também uma outra questão pensando como trabalhadora da saúde mental é a questão qual é o diálogo que a saúde mental agora mais especificamente do município do Rio de Janeiro tem intersetorial por exemplo com a assistência eu sou trabalhadora do Instituto Felipe Pinel e muitas vezes chega ao Instituto Felipe Pinel uma espécie de eu não sei exatamente nem como descrever mas é como se tivesse uma coleta de pessoas em situação de rua pela assistência existe um grande abrigo que pelo que eu entendo fica na Ilha do Governador e essas pessoas só podem chegar no abrigo mediante prescrição médica então se tiver mas além de tudo como muitas dessas pessoas são usuários de álcool drogas e coisas assim não estão vinculadas a CAPES não estão vinculadas muitas vezes a nada mas para entrar nesse abrigo precisam de prescrição é como se fosse uma então é um abrigo é uma coisa da saúde mental é um manicômio da assistência qual é o que a assistência entende sobre isso como nós da saúde mental dialogamos com a assistência como nós dialogamos com a educação então eu estou perguntando isso para o Hugo mas também queria tornar isso um debate para para os parlamentares também pensar do ponto de vista intersetorial e contraditoriamente se chega uma pessoa com vulnerabilidade social em situação de rua numa unidade de saúde por exemplo um hospital e ela já está de alta clínica ela não tem ela fica no hospital e ela não tem como acessar por exemplo um abrigamento paradoxalmente então como fica essa questão dos abrigamentos de pessoas mais vulneráveis ainda porque tem um sofrimento mental mais específico eu gostaria de perguntar sobre isso e pensando na lógica do abrigamento queria saber sobre as unidades de acolhimento a colega só temos duas uma em Jacaré Paguá e uma na Ilha do Governador até onde é do meu conhecimento a rotatividade dessas vagas são olaria a rotatividade dessas vagas é muito baixa são poucas vagas para começo de história e a rotatividade é muito baixa que estratégias como qual que é a estratégia para fomentar ou para o que estamos pensando sobre as unidades de acolhimento aproveitando a oportunidade o colega um colega falou assim que a gente deveria fazer audiências públicas na Zona Oeste e a gente está falando da carência de profissionais na Zona Oeste queria saber também se existe por exemplo um pensamento da gestão sobre a residência o município do Rio de Janeiro tem um programa de residência multidisciplinar em saúde mental que não roda na Zona Oeste os estudantes os de psiquiatria ou de saúde mental de qualquer de tantas modalidades rodam no PNEL no IPUB rodam nessa região da cidade mas não rodam eu acho que isso fomentaria rodam na Zona Oeste rodam está equivocada? ah é? então me perdoa eu vou lendo Gabi eu acho que a proposta do Alex é fundamental porque quem está trabalhando difunturnamente para lutar pela reforma do psiquiatra do Rio de Janeiro essa luta nossa não é transmitida na ponta entendeu? então tudo se fala como se fosse que trabalhasse as pessoas não tem noção do trabalho que é feito pela prefeitura do Rio no momento em que a gente está numa política nacional totalmente em desalim com a reforma psiquiátrica que quer mais é que a gente escorra aí a casa então nós não somos inimigos nós somos parceiros nessa luta o que falta é diálogo temos que estar mais próximos mais unidos e aí eu concordo com o Alex comentar diálogos na zona oeste comentar diálogos na zona norte possibilitar acesso é isso que a gente precisa fazer unir portas essa situação do centro comunitário foi falta de diálogo como foi falta de trabalho do centro de convivência como foi falta de trabalho isso é um trabalhado mas faltou diálogo então eu acho e aí tem muito conversar com o Hugo eu acho que a gente precisa melhorar o diálogo porque a gente acha que aponta os assessores concluindo por favor estão levando e não estão porque aí a rede vira inimiga ao invés de for responsável Obrigado Gabi você pode concluir por favor depois nós conversamos eu estava pensando especificamente não na residência de forma geral mas é muito me preocupa sobre a infância eu não vejo uma circulação mas eu posso estar equivocada de fato de residência as residências com foco na infância e eu acho que isso seria uma forma de fomentar mas tem concluindo Gabi obrigado gente vamos lá a gente está chegando aqui no momento já crítico mais um momento crítico já são uma hora e 33 minutos duas horas eu tenho a eleição do conselheiro do tribunal de contas do estado não vou poder estar mais aqui o almoço já não vamos ter então a gente tem que ser bem objetivos para poder voltar para a mesa porque assim tem questões que estão sem resposta até agora a gente tem que ter encaminhamentos concretos então eu vou passar agora para a deputada Renata Souza pedir brevidade também na fala na sequência Glader que está online está aqui chegou está lá bom boa tarde quero agradecer a presença de vocês aqui porque sabemos da dificuldade de se deslocarem da zona oeste para o centro do Rio de Janeiro inclusive os usuários e os parentes para chegar até aqui então de fato o que a gente tem na Assembleia Legislativa também essa que é a Casa do Povo dificilmente consegue chegar até o povo então mas é um espaço necessário um espaço de disputa também para pautar esses temas então eu faço parte da frente parlamentar e acho importantíssimo o caminho que está sendo traçado aqui entre a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Vereadores com vereadores comprometidos como a Tainá o próprio Paulo Pinheiro nosso querido Reimon e a presidência do Flávio Serafini nesse processo é central porque o que a gente tem encontrado aqui dentro da Assembleia Legislativa é muita resistência a gente teve uma frente parlamentar aqui em defesa das comunidades terapêuticas e nós pautando aqui dentro dessa casa o quanto que esse debate é um debate complicado afinal de contas é o Estado abrir mão de fazer o seu trabalho de garantir aos profissionais condições dignas de trabalho de garantir aos usuários o mínimo que foi aqui falado que é a comida que é o transporte a possibilidade de ter que pegar um ônibus para se deslocar dentro da cidade e chegar até o atendimento esses são temas que a gente tem trabalhado nessa frente parlamentar e claro a gente precisa muito de vocês e aí dialogando com o superintendente Hugo sabemos que o trabalho dele é burocrático mas todo o trabalho burocrático dentro da gestão pública é um trabalho que tem que se preocupar com o sujeito afinal de contas a gente não está falando de número então o trabalho burocrático é superintendente Hugo tem que entender que tem por trás pessoas vidas sonhos que estão sendo negados pessoas vidas sonhos de pessoas seres humanos que não estão sendo encarados como seres humanos é disso que se trata e vontade política não precisa ser político para ter vontade política político é o que estamos fazendo por um tempo amanhã a gente não pode não ser reeleito e vão entrar outras pessoas que vão ter que fazer esse trabalho com esse tema e a burocracia da gestão tem que se preocupar com isso isso é central eu digo isso porque obviamente o governador também pode não ser reeleito o prefeito da cidade também pode não ser reeleito deputados e deputadas podem não ser reeleitos mas a população continua aí exigindo que o poder público dê resposta e trate as pessoas como seres humanos é disso que se trata e é óbvio quando eu vejo toda a situação hoje que a arte a cultura tem na cura no processo de cura daqueles e daquelas que passam por um processo de saúde mental de fragilização depois de uma pandemia uma pandemia que ainda hoje mata uma pandemia que por óbvio também teve uma escolha política de não entregar vacina quando a gente precisava teve uma escolha política de superfaturar por exemplo no governo do estado os oxigênios que não chegaram isso é escolha política foi a burocracia que fez isso da secretaria estadual de saúde não foi a desumanização da possibilidade de existência da nossa população então eu acho que esses são temas centrais e não à toa a gente entende a disponibilidade de estar aqui é um diferencial inclusive quando temos muitas dessas audiências que nenhum gestor público aparece mas é evidente que a gente não pode estar na gestão pública e encarar a burocracia como um empecilho para fazer uma ação concreta e a luta anti-manicomial tem mostrado isso tem pautado essa casa tem pautado de maneira concreta a nossa atuação dentro da Assembleia Legislativa dentro da Câmara dos Vereadores então eu não tenho dúvidas eu não tenho dúvidas o que está colocado aqui é prioridade política é reconhecer os seres humanos como humanos é isso que está na defesa e aí estou falando de pandemia preciso falar também das operações policiais que tem acabado com a saúde mental da juventude preta pobre favelada que sai de casa não sabe se vai morrer não sabe se pode ser o último momento que ela está saindo e aqui e aí falando de gestão pública o governador acabou de vetar um projeto nosso de lei votado nessa casa que garantia saúde que garantia acesso a saúde mental para a juventude preta de favela que está morrendo então é essencial isso é vontade política isso é escolha de um lado ou de outro dessa moeda que vai ou fragilizar a possibilidade de existência da população que já está fragilizada na sua saúde mental que já está fragilizada no seu processo de escanteamento de qualquer política pública que reconheça a sua humanidade mas também de ocupar esses espaços e sim cobrar como tem que cobrar e cobrar um comprometimento é não só a possibilidade que a gente tem aqui hoje nessa audiência pública mas também responsabilidade do gestor público em se comprometer então muito obrigada fico à disposição e sempre aqui atuando junto com o Flávio Serafei obrigado Renata Glade vamos lá objetividade foi lá para trás tem que vir aqui para frente para falar vem dá o microfone para ela não precisa correr não brincadeira só andar rápido já está bom ela vem correndo obrigado aí por ter conseguido voltar palavra sua bem boa tarde você curta e rápida vou dizer só um dia de segunda-feira nenhum CAPS não tem hospital psiquiátrico para atender então a gente lidar com a crise o dia inteiro é crise é crise o dia inteiro acolhimento temos nove leitos usuário do nosso território está no pneu a gente manda buscar não, não, não a gente sustenta ele aqui no CAPS sim pode mandar para cá sabe então a gente sustenta o que faz aí depois do dia você vai para o matriciamento chega lá no matriciamento o tráfico eu boto o fuzil na tua cabeça porque você não tem um crachá que a Rio Saúde não manda aí você chega no CAPS separa outro aí no final do dia na reunião do final do dia você recebe o segundo recado segunda-feira salário diminuído é o que mandou segunda-feira salário a Rio Saúde manda dizer que 40 horas técnico de enfermagem salário reduzido quem quiser ficar estou mandando líquido próximo contrato tem que assinar até amanhã até 40 horas diminui para 30 horas mas o salário também foi diminuído depois do dia desse é a resposta que a gente recebe no final do dia é o reconhecimento que a gente se profissionaliza com o nosso dinheiro e não é qualquer profissional não ali é profissional que está ali para segurar homem de 2 metros de altura sabe e eles não valorizam não então no final do dia de uma segunda-feira foi o que nós recebemos ninguém quem quiser ficar assina o link que a gente está mandando que a gente nem sabe o que é o link mas está lá funcionária saindo chorando entendeu eu falei gente eu vou para a minha casa eu já vi fuzil estou acostumada a subir mas na minha cabeça foi a primeira vez então cadê o reconhecimento aí que está a complicação a gente tem que parar para pensar nisso obrigado obrigado Gleide a gente tem agora a fala da Yolanda e depois volta para os encaminhamentos da mesa e para as respostas incluindo a Karen que também está na mesa Yolanda está online aí com a gente Yolanda estou online sim vocês discutem gente eu tive que vir trazer meu filho aqui para o Pedro II e ele também ficou sem almoço claro e eu também estou aqui esperando ele terminar a prova é assim a vida da gente é essa entendeu a vida da gente é essa eu que sou familiar entendeu de criança atendida por CAPSI desde o dia que meu filho entrou no CAPSI que minha vida é essa eu levo meu filho em todos os lugares ele vai comigo em cada audiência pública ele vai comigo em cada reunião ele vai comigo em cada lugar de representatividade né e aquela mãe me desculpe mãe eu esqueci o seu nome acho que é Safira aquela mãe disse muito bem Samira a gente que é mãe a gente corre atrás a gente está aí a gente não tem vergonha do filho né mesmo ela não tendo um filho com condições neurodiversas né a gente não tem vergonha do filho eu vou me apresentar meu nomeio Alanda Machado vou falar muito rapidamente estou participante do coletivo participação estou também na direção da Abra Neurodiversidade que é uma organização uma associação de usuários e familiares de pessoas com neurodiversidade que também abarca a saúde mental eu vou pontuar algumas coisas muito rapidamente primeiro eu queria falar o seguinte queria pedir tanto que o Hugo quanto a Karen dissessem pra gente relativo a comunidade terapêutica quem é que faz a fiscalização disso daí porque quando um equipamento da RAPIS pra ele poder receber verba principalmente de verba federal ele tem que ser habilitado aí tem toda uma burocracia toda uma dificuldade pra conseguir habilitar um equipamento de saúde né o equipamento tem que estar completamente cheio de coisa certa né que a gente sabe que não existe porque a estrutura é sucateada os trabalhadores estão exauridos como acabou de dizer a trabalhadora aí né os trabalhadores estão no fio da navalha entendeu e sem salário muitas vezes né o PAPIS onde meu filho é atendido tá até hoje sem telefone entendeu na época em que eles estavam oito meses sem receber salário eles tiveram que comprar um telefone celular pré-pago pra atender e acolher os usuários e as famílias e até hoje é esse telefone que eles usam porque a prefeitura não pagou a conta do telefone e ficou tudo por isso mesmo né então assim eu quero saber se esse tipo de fiscalização esse tipo de habilitação não existe pra comunidade terapêutica que a comunidade terapêutica ela simplesmente entra na RAPIS e não tem fiscalização nenhuma ninguém fiscalizando com a comunidade terapêutica né afora as fiscalizações que a gente vê do mecanismo do mecanismo antitortura ou do do ministério público federal ou do 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 conselho de psicologia federal a gente não vê mais fiscalização nenhuma das entidades que deveriam fiscalizar do poder público que fomenta que dá dinheiro que tira dinheiro do CAPS do CAPS e do CAPSAD e das RTs né que desmonta o serviço de de o trabalho de redução de danos esse trabalho é muito 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 desprovido de tudo gente sabe as pessoas fazem as coisas de seu próprio bolso as pessoas dão sangue as pessoas tiram leite de pedra pra poder manter um serviço funcionando um projeto funcionando né e a comunidade terapêutica não faz absolutamente nada não tem nenhum profissional de saúde dando aquela birosca entendeu pra poder garantir que o atendimento seja efetivo concluindo que tenha realmente um acolhimento daquelas pessoas então eu queria saber qual é a fiscalização que tem pra que uma comunidade terapêutica receba fomento público né porque eu quero é que a comunidade terapêutica saia da RAPIS não tem mais condição de uma instituição dessa falta de qualificação se manter na RAPIS outra coisa que eu queria pontuar também é a questão que a Ana ajuda falou muito bem sobre as RTs sabe sobre as RTs não sobre as OS é outro absurdo gente não tem mais condição da gente deixar a saúde na mão de OS as OS não estão preocupadas em garantir atendimento não estão preocupadas em garantir acolhimento garantir saúde para a população as OS estão preocupadas em ter dinheiro teve uma residência terapêutica no mês passado se não me engano né que a Light bateu na porta para simplesmente cortar a luz daquela residência terapêutica porque estava três meses sem pagar a conta de luz da OS do CEDES como é que fica três meses sem pagar a conta de luz porque eu te garanto que o fomento chega para a OS por que ela não passa para o para o para o fornecedor de energia porque que não paga os trabalhadores como deve né então assim quero saber também como é que se fiscaliza a OS porque recebe fomento público entendeu porque na hora de receber o fomento é muito fácil que elas se habilitarem agora na hora de dar o andamento a prestação de contas do que que é feito para aquele dinheiro eu não vejo a gente não vê concluindo por favor vou concluir então eu queria fazer esses pontuamentos sabe saber como é que se fiscaliza porque a gente fala do dinheiro que entra mas ninguém diz o que que é feito com esse dinheiro sabe eu tinha muito mais coisa para dizer mas como o tempo é curto eu queria agradecer a oportunidade e pedir que a gente tenha pelo menos essas respostas né já que é para seguir o dinheiro vamos seguir o dinheiro saber o que que está sendo feito com ele muito obrigada boa tarde boa tarde Yolanda obrigado desculpa controlar o tempo assim mas faltam 12 minutos no momento que começa lá embaixo a sessão preciso encerrar aqui imediatamente não posso continuar então a gente precisa caminhar então Karen Matheus Janaina Tainá já estou com fome aqui já está difícil nós vamos falar mas primeiro tem uma série de questões que estão direcionadas à superintendência da saúde mental que tem que responder objetivamente então eu vou pedir para eu vou sugerir para objetivar porque se a gente tiver que cortar no final não pode cortar sem que algumas questões tenham respostas que as nossas falas fiquem para depois para a gente tentar funilar então Hugo muito objetivamente tenta responder o que tem que responder o que tem para responder comunidade terapêutica vamos começar por nenhuma não claro nenhuma comunidade terapêutica está no Quinez está dentro da dentro da RAPS embora o Yolanda tenha um lá atrás um uma portaria que diz que está na RAPS ela não é financiada pela RAPS se vocês entrarem no Quinez quer dizer o Cadastro de Estabelecimento de Saúde vocês não vão achar comunidade terapêutica no Rio de Janeiro elas não são financiadas pela saúde de fato é um absurdo você ter um governo federal que congela o recurso de toda a rede de atenção psicossocial há anos o repasse é o mesmo que congela a habilitação de novos serviços e efetivamente coloca recursos através do Ministério da Cidadania para financiar a comunidade terapêutica esse é um desenho escandaloso que nós estamos vivendo que não temos como interferir fiscalização efetivamente vigilância sanitária mecanismos de controle de direitos humanos e conselhos profissionais a superintendência de saúde mental é uma repartição da Secretaria de Saúde voltada para pensar e trabalhar projetos de desenvolvimento do SUS da cidade do Rio de Janeiro eu não posso entrar numa instituição privada que não tem vínculo nenhum com a saúde com ninguém e troco do que não tem não é possível fazer isso então esse é o caminho desculpa me interromper só para a pergunta que você está falando agora desculpa quantas comunidades terapêuticas atuam hoje no município do Rio de Janeiro você pode dizer Paulo Pinheiro eu não sei quem responde isso está respondido quem responde eu digo mas quem pode responder que é o Conselho Municipal de Antidrogas é o Comad uma solicitação a eles eles vão ter que responder vou fazer imediatamente mas a saúde não sabe a gente não sabe até aqui algumas comunidades terapêuticas pedem ajuda a gente de forma alguma encaminha pacientes para a comunidade terapêutica mas a gente assegura a porta de saída e assegura que dentro do território onde funciona uma clínica da família ou um CAPS se houver necessidade de acompanhar um usuário a equipe vai lá dentro para atender o usuário porque o nosso compromisso é com o usuário com o cidadão não com a instituição então essa é a tônica que rege a relação centro de convivência da zona oeste eu vou repetir aqui já falei certo até o final dessa semana a gente monta o processo de fomento para pagar custeio da lona Elza Osborne chegamos a um acordo e conversamos e tal não aconteceu antes porque isso não veio para a Secretaria de Saúde pelo caminho institucional com a proposta específica quando comecei a conversar com o Christian a gente delineou uma proposta que fosse possível fui à procuradoria discutir com eles fui ao contrato de convênio discutir com eles está formatado agora o Christian vai encaminhar um desenho para a gente para a gente abrir esse processo se não tiver legal eu vou mostrar lá na procuradoria se tiver algum problema ajusta-se mas isso vai continuar a ideia é de investir em centro de convivência a deputada Tainá abriu a nossa conversa falando vereadora desculpa desculpa acho que eu estou aqui procurando investindo a vereadora que não nos conhecíamos pessoalmente ela abriu falando da disputa por recursos é exatamente isso olha só a gente viveu momentos drásticos em que a rede de atenção psicossocial poderia e tentou-se muitas vezes ser enxugada ser reduzida a gente brigou para fazer eu sou um burocrata sabe eu sou um psiquiatra que investi a minha vida inteira trabalhando pelo SUS fui uma das pessoas que ajudaram a construir a reforma psiquiátrica no Rio de Janeiro tenho orgulho disso já ajudei muita gente então eu tenho sensibilidade eu sou um burocrata mas não sou desumano estou lá construindo política pública não consigo resolver uma porção dos problemas que estão aqui estamos vivendo uma gravíssima crise social e a gente precisa compreender isso não é possível de ter a única resposta e quero dizer que não dá para falar que nenhum gestor público aparece eu sou gestor público aqui eu abri dizendo que estava representando o secretário de saúde sei que estou sustentando situações que não temos resposta nem sequer ele porque o contexto amarrado de repasse de gestão várias situações questão de transporte sim a gente não tem resposta vai continuar construindo caminhos acho que a proposta do Alex é muito boa vamos manter um fórum vamos brigar por isso vamos buscar caminhos agora entenda foi a primeira vez na vida que eu me senti um vilão e colocado como se eu fosse o grande o artífice da desmontagem da reforma psiquiátrica que eu passei a vida construindo não compreendo isso não aceito isso certamente falo muito porque tem também muita coisa para responder de um hall de trucentas coisas que foram colocadas aqui lamento se sou prolixo tenho essa falha na comunicação gente é isso obrigado pela oportunidade e desculpa a minha sincera verve mas ficou esquisito para mim obrigado Hugo bom primeiro quero te agradecer pela presença você sabia que vinha aqui para apanhar e veio não vamos colocar objetivamente sabia que vinha e veio porque tem compromisso com essa agenda da reforma psiquiátrica porque tem compromisso com essa construção que você faz parte há décadas mas a gente tem problemas que a gente tem que enfrentar e aí eu acho que existe um desenho que você ajudou a construir e que foi importante para ampliar a rede mas que ele é um desenho que precisa ser revisto por quê? porque ele se expandiu porque ele conseguiu garantir atenção em muitos lugares mas que ele está muito precário e isso está gerando uma crise atrás da outra e a gente precisa enfrentar porque não é só e olha aspas nesse só não é só OS porque é OS mas é também que na outra região não é da superintendência de saúde mental é da atenção primária e que no outro lugar é a fundação estatal o negócio está complexo e aí o centro de convivência funciona na lona cultural que é da secretaria de cultura é muito puxadinho a gente precisa rever a gente precisa rever sem falar né Tainá nos puxadinhos que são os próprios equipamentos de saúde que estão no puxadinho das outras unidades então assim a gente precisa rever esse processo precisa estabilizar eu sou de uma instituição que eu tenho orgulho que a Patrícia também faz parte que é a escola Politécnica de Saúde Joaquim Venanço que também nasceu na raça também nasceu um puxadinho dentro da Fiocruz mas que se consolidou como instituição a gente precisa fazer esse movimento de consolidar o que a gente conseguiu construir de rede não dá para ter 74 residências terapêuticas com aluguel porque vocês vão ter problema permanente e quebrou como é que vai fazer imagina cada contrato de aluguel que quebrou um problema um vazamento tem que negociar com o proprietário tem que ter uma rede própria maior a gente tem que avançar nesses processos assim como a questão do concurso e aí eu queria propor assim alguns encaminhamentos a gente sabe que concurso por exemplo não é algo que está na sua alçada responder mas eu queria então propor alguns encaminhamentos bem objetivos e aí Matheus Janaína e a Tainá também tem alguns encaminhamentos que ela já vai sugerir aqui a gente vai vendo como é que a funilha ainda tem a Karen Karen não esqueci de você não estou te cortando a palavra mas rapidinho que o secretário também não te deixe também exatamente sabe porque o secretário ele dá prioridade a atenção básica como se saúde mental não fosse saúde se não fosse SUS então acho que a gente tem que pedir também boa eu acho que a gente tem que ter esse foco inclusive é um dos temas aqui que eu vou elencar um dos encaminhamentos primeiro centro de convivência da zona oeste continua e vai ser qualificado com a emenda do deputado Glauber Braga isso é um assunto que eu entendo que está resolvido acho que merece até uma salva de palmas muita luta muita resistência de todos vocês parabéns segundo alguns meses atrás eu participei de uma reunião a gente discutiu isso na frente o Eduardo Paes assumiu nomeou Daniel Sorães e estava nomeando para ser surpreendente saúde mental um psiquiatra do setor privado com artigos defendendo o manicômio a gente fez uma reunião em plena pandemia foi a primeira vez inclusive que algumas pessoas saíram de casa na pandemia lá com Daniel Sorães para cobrar que não nomeasse esse cara e isso na prática significou a continuidade do Hugo na frente da superintendência de saúde mental com a continuidade dessa agenda de ampliação da rede de atenção psicossocial nessa reunião a gente levou uma proposta de construção de um conselho consultivo no campo da saúde mental para que houvesse um diálogo permanente ele disse que a gente encaminhasse isso com o superintendente de saúde mental que ia ser continuar sendo o Hugo hoje o Alex recoloca esse debate então eu quero propor sim bem objetivamente uma comissão que seja composta pelos promotores aqui dessa audiência pela superintendência de saúde mental pelo Nela pelo fórum de secos pela associação de cuidadores pela representação dos usuários para apresentar uma proposta de um conselho consultivo o diálogo ele é importante também na sua informalidade mas também ele é importante a sua institucionalização então que a gente apresente uma proposta ser pactuada discutida em futuras reuniões da frente com a superintendência a gente negociar uma proposta de um conselho consultivo da saúde mental que a gente lute para ser institucionalizado e que funcione permanentemente a associação dos CAPSIS se tiver mais alguém aqui a gente inclui familiares então familiares com certeza então vamos lá associação de CAPSIS e familiares Irassema está aqui Irassema Irassema Polidora vamos lá então segundo encaminhamento pegando essa proposta do Alex eu acho que é um encaminhamento importante porque boa parte desses problemas a gente vai ter que enfrentar três uma reunião com a Secretaria de Transporte do Estado que atualmente é responsável pelo Vale Social para Renata meu telefone está tocando acho que começou inclusive a sessão para tratar do Vale Social a gente fez uma audiência já itinerante em Niterói também esse problema reapareceu e a gente já está com esse encaminhamento foi na semana passada traz para cá vai agendar essa reunião para o mês de julho e aí vamos marcar com alguns usuários para a gente ter mais fino quais são os problemas que estão sendo enfrentados quatro audiência itinerante na Zona Oeste a próxima audiência que a gente fizer para discutir a Rede do Rio Tainá estava aqui seguindo essa proposta do Alex vamos fazer lá na Zona Oeste para envolver mais usuários mais trabalhadores mais familiares do território e aí eu já agrego que um dos pontos de pauta dessa audiência pública além desse diagnóstico da Rede vai ser uma prioridade porque infelizmente a deputada Talíria Petroni não pôde estar presente aqui mas a gente na preparação da audiência estava conversando sobre esse quadro na Rede e ela se comprometeu a destinar uma emenda parlamentar de um milhão de reais para pensar uma prioridade da RAPS na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro então nessa audiência a gente vai definir a prioridade de investimento dessa emenda para dando continuidade a esse processo que o deputado Glauber Braga conseguiu ajudar a qualificar lá o CECO e a gente pensar qual é a prioridade lá na Zona Oeste para actuar isso com os usuários com os trabalhadores e com a superintendência para definir essa prioridade e cinco eu gostaria de sugerir que a comissão de saúde e as frentes parlamentares pedissem uma reunião com o secretário de saúde Daniel Sorães para debater a questão Rodrigo Prado desculpa ele está com o Rodrigo Prado para debater a questão dos vínculos e da isonomia dos trabalhadores que estão tendo trabalho igual salário diferente salários rebaixados como foi colocado aqui em algumas falas e que isso é absolutamente inaceitável e aí a gente faça isso peça uma audiência que seja com a representação parlamentar e as representações dos trabalhadores para ter essa conversa com a secretaria de saúde entendendo que a superintendência de saúde mental pelo que eu entendi das falas não tem gestão direta sobre esse problema no sentido de que não é você que define o modelo é a secretaria e o prefeito Renata vai indo que eu também já vou então faço esses encaminhamentos que obviamente a gente vai ter que continuar fazendo coletivamente como a gente tem tentado construir esses espaços a Tainá vai complementá-los o Matheus e a Janaína também ainda temos a Karen para responder eu vou ter que pedir desculpa tem uma votação que eu não posso faltar lá embaixo eu vou ter que descer peço desculpas pelas dificuldades aqui da da condução mas são muitas demandas são muitas questões né é eu mesmo hoje abri mão de fazer uma fala mais política de falar o que a gente tem feito o que a gente defende porque entendo a importância de ouvir eu só quero destacar um elemento antes de me retirar a gente tem adotado uma estratégia política aqui que se baseia em dois movimentos permanentes um golpear permanentemente tudo que a gente entende que é de movimento de fortalecimento do manicômio e aí a gente tem acompanhado todo o processo de desinstitucionalização no estado do Rio de Janeiro nesse momento por exemplo estamos com foco em Friburgo onde tem uma clínica que a gente está trabalhando para ser fechada e estamos também permanentemente golpeando tudo que diz respeito às comunidades terapêuticas já fizemos várias representações no Ministério Público estão permanentemente fazendo esse combate nada foi aprovado com relação a elas nos últimos anos aqui na LERJ essa é uma estratégia que a gente pode até rediscutir se a gente vai partir para tentar regulamentar criar critérios mas a nossa estratégia até aqui foi não permitir passar nada e há cinco anos a gente tem sido vitorioso nessa estratégia que a gente definiu não tem passado nada aqui sobre comunidade terapêutica mas eles funcionam ao arrepio de uma legislação estadual com base no que tem de portaria federal do que tem de portaria do próprio estado e vão financiando incrementando e etc podemos rever a estratégia podemos mas essa estratégia a gente definiu coletivamente numa audiência realizada pela frente com vários convidados usuários especialistas que nos levou essa estratégia até aqui a gente tem seguido ela à risca e sido bem sucedido e no outro lado a gente tem trabalhado para expandir a rede a própria formulação da política da lei do cofinanciamento depois a construção conjunta da lei do centro de convivência entendendo essa necessidade de olhar para a reforma psiquiátrica de uma forma ampliada o manicômio tem que sair da nossa visão de mundo e tem que sair também da nossa visão sobre as próprias políticas públicas que vão se consolidando e essa própria costura com emendas parlamentares que a gente vem tentando fazer para também buscar outros caminhos de ampliar e esse processo permanente de audiências de encontro que é debatendo pressionando que a gente vai tentando então eu queria só rapidamente dizer que a gente tem atuado nesse sentido para que a gente de fato consiga consolidar a rede de atenção psicossocial eu não tenho dúvida que a gente vai derrotar o manicômio quando a gente conseguir garantir que todos os usuários tenham atenção de qualidade tenham atenção digna e a gente não veja as famílias desesperadas recorrendo a fundamentalismos religiosos a puxadinhos que vão se colocar como propostas milagrosas que na prática recolocam o controle sobre os usuários o controle sobre quem precisa de atenção na saúde mental então gente nenhum passo atrás manicômio nunca mais bom fim de audiência para vocês passar daqui o bastão só daqui a alguns anos quando eu for maior primeiro reforçar o agradecimento público Hugo de fato a gente vinha tratando muito de forma muito aproximada do então secretário Daniel Sorães avalio que a gente tem muito a construir ainda no Rio de Janeiro não quero aqui colocar fogo querosene nesse fogo nessa fogueira mas o fato é que pelo menos parece que há sinais de mais comprometimento com a atenção básica de modo geral e uma falta de recorte específico para a saúde mental e aí por diversos motivos que não passam necessariamente por negligência é muito importante a gente falar sobre isso o letramento na pauta a aproximação das bases do ponto de vista profissional isso tudo impacta a forma como um secretário pensa e entende na sua cosmovisão profissional na sua atuação mas é importante a gente pontuar o aprofundamento do município do Rio de Janeiro com a política de saúde mental eu quero reforçar alguns pontos do deputado Serafine a gente vinha trocando aqui sobre os pontos que a gente podia encaminhar de modo geral e me perdoe se eu for repetitiva mas não quero deixar de alinhar com o Hugo os pontos que a gente considera importantes para a gente tocar na nossa próxima reunião audiência pública desterritorializada na zona oeste isso é óbvio eu quero encampar e aí já convoco o Hugo para a gente construir conjuntamente dois projetos de lei que eu acho que são fundamentais que vão sair dessa audiência um sobre a transparência do recurso do cofinanciamento a gente precisa ir acompanhando isso precisa estar não só apenas no saldo total mas como esse custo vai sendo distribuído na saúde mental como é que a gente tem isso um acesso mais rápido mais sério a partir do portal de transparência do município do Rio acho que é um PL rápido a gente já tem os dados do portal de transparência da saúde então acho que isso a gente pode tramitar e construir rapidamente em conjunto o outro é a extensão do bilhete carioca para o usuário e familiar a gente está falando aqui direito à cidade de uma forma pensando quase que do ponto de vista utópico disso mas isso é muito possível há recurso para isso a gente sabe que tem literalmente uma guerra sobre a questão da mobilidade no Rio de Janeiro várias falas aqui falaram da ausência de transporte da zona oeste isso é uma realidade não dá para tampar o sol com a peneira enquanto não temos a solução para o transporte do Rio a gente não pode ficar parado esperando a gente já tem o instrumento que é o bilhete carioca então o que a gente tem é o bilhete carioca para os nossos familiares para os nossos usuários então acho que são dois projetos de lei para ontem e aí me coloco na próxima audiência que a gente já tenha protocolado que a gente já tenha construído que a gente já apresente e que a gente faça isso tocar rodar no Rio é muito importante aí são requisições de informação o deputado mim que fala muito do cumpra-se e utiliza essa frase e eu uso sempre gente mas vamos embora cadê tem alguns cadês que a gente precisa estabelecer aqui primeiro um planejamento claro da coordenadoria sobre a estrutura que de fato se precisa na saúde mental sequer a gente tem hoje galera possibilidade de pedir um recurso certo para a estrutura a ser ampliada e aí a gente reclamou aqui da ausência da unidade de acolhimento adulto da ausência do CAPSI o CAPS-AD que eu pedi quatro o Sorões me rolou me rolou saiu e não me entregou os quatro CAPS-AD que a gente pediu os dois na Zona Oeste um no centro e um na Avenida Brasil nos pontos da Cracolândia nos pontos que a gente vê visualmente na cidade a necessidade de um CAPS-AD funcionando isso vocês têm orçado aparece eventualmente na LDO e no PPA mas tem vários outros equipamentos que precisam ser estabelecidos retirados das unidades de saúde inclusive cumprindo a portaria 336 e que não estão o Serafine pontuou brincou comigo que eu falo uso a palavra puxadinho uso mesmo eu sou arquiteta e tem um bando de puxadinhos sendo usado como CAPS e não dá para ser assim é importante que a gente fale da ampliação da rede mas também é muito importante que a gente não aceite qualquer unidade como uma área possível de ser oferecida para o usuário são casas são sobradinhos são puxadinhos são remendos são salas improvisadas nos fundos das unidades então acho que isso também deve entrar no escopo do orçamento da coordenadoria a questão do concurso da equiparação salarial eu acho que tem etapas e é muito importante a coordenadoria apresentar o planejamento disso tem algo que para mim está muito claro e aí não sei qual é a sua postura Hugo eu não vejo nenhum outro caminho que não judicializar a gestão tanto da Rio Saúde quanto da Ciede estou há um ano e meio tentando falar sobre a negligência do pagamento salarial eu não sei quais instrumentos mais de reivindicação vocês têm mas eu sinto o município quase que como um pedinte para as OS que recebem o recurso em dia que recebem repasses inclusive díspare em relação ao salário que pagam enfim tem uma discussão que é administrativa da relação entre vocês dois mas eu não tenho nenhuma confiança na capacidade de entrega dessas duas OS e aí a gente pode desmiuçar as outras mas na minha opinião Rio Saúde e Ciede precisam entregar muito para o município do Rio e não estão entregando então que a gente combine o jogo dessa ação civil pública aí porque eu acho que não tem outro caminho a judicializar o concurso acho que essa reunião vai ser importante falar da expectativa dos quadros funcionais de vocês e como é que isso se estabelece o conselho consultivo foi algo que a gente alinhou aqui e Serafine já pontuou e a gente não falou do buraco medicamentoso que tem na rede um dos grandes debates aqui que foram mencionados foi a crise que os CAPs estão lidando como é que vocês na ausência de hospitais psiquiátricos na ausência de uma rede complementar na ausência da capacitação eu diria institucional da atenção primária da conta dos usuários em crise é o CAPs que dá conta dessa crise só que com um buraco profundo de medicamento de instrumento de assistência de psiquiatria como é que a gente resolve isso e eu quero fazer uma conversa sobre os pontos tanto da Rio Farms de ausência de medicamentos na Rio Farms e nessa cesta básica municipal dos CAPs acho que é isso muita luta para fazer pelas liberdades posso falar Tainá claro só para terminar aí a nossa ficou muito confusa no final tudo isso a questão que está sendo colocada aí do Ciedes e da Rio Saúde é preciso que a gente entenda e os usuários estão aí presentes profissionais de saúde que a briga é maior do que vocês imaginam há uma decisão política e não deu tempo do Hugo falar aí provavelmente tivesse espaço ele ia falar houve uma decisão política de aumentar de transformar agora as OES serão transformadas em organização de cidade civil e o contrato já feito já publicado no diário oficial com o Ciedes um contrato maior ainda com o Ciedes e o Ciedes já adaptado a uma organização da sociedade civil isso é muito grave para todos nós não pense não tenha fantasia na cabeça que o governo Eduardo Paes vai querer fazer concurso público concurso público está destruído por esse governo eles só pensam especificamente em terceirizar a gestão e colocar a Rio Saúde que não é uma OES na verdade a Rio Saúde é uma empresa pública e a Rio Saúde será responsável por contratar gente ou seja nós parlamentares precisamos de ter uma luta muito grande para entender isso porque não adianta ficar na ponta do sistema reclamando que é o Ciedes que é o outro é tudo a mesma coisa o Ciedes é tão ruim quanto o Viva Rio tão ruim quanto o outro por quê? porque eles não entregam aquilo que oferecem e essa questão por exemplo do salário diferenciado é exatamente por isso a prefeitura refez contratos com algumas OES e com o Ciedes em alguns lugares ela paga um contrato com valor maior em outros ela paga com valor menor por isso esse absurdo de profissionais ganharem salários diferentes tendo a mesma carga horária diferentes apenas estão num bairro ou estão no outro então nós temos que entender isso eu tenho certeza queria me parabenizar ao Hugo pela sua paciência eu conheço o Hugo há longo tempo essa luta dele muito grande e o que a gente tem hoje é que muitas coisas ele não pode explicar porque não tem explicação não é dele a explicação a explicação é da Secretaria de Saúde e eu não tenho a menor dúvida que nós precisamos pressionar muito muito o governo municipal em relação a isso desde as comunidades terapêuticas como foi dito aqui agora a Prefeitura do Rio não sabe quantas comunidades terapêuticas estão atuando porque não é com ela então vamos até fazer um requerimento de informações para saber isso conforme o Hugo falou mas nós precisamos dessas reuniões dessa participação das frentes das comissões para que a gente possa cobrar da Prefeitura do Rio essa modificação não tem modificação na qualidade do atendimento se continuarmos terceirizando a gestão para OS para OSCIP para essas porcarias todas isso não vai se a gente não conseguir pressionar o governo e mostrar a necessidade de que é preciso um concurso público é preciso um plano de carros carreiras e salários funcionários atuais e para os novos é preciso não colocar a política de recursos humanos nem na mão da Rio Saúde nem na mão das OSCIP isso é um trabalho que nós todos que estamos participando dessa discussão temos que ter entendendo que o Hugo não vai resolver isso quem vai resolver isso é o secretário e é o prefeito da cidade eu não tenho a menor confiança em nenhum deles que eu falei obrigada vereador Paulo Pinheiro Hugo você quer complementar antes de nós encerrarmos só aproveitar a oportunidade para fazer vereadora eu preciso sair e eu coloquei algumas questões importantes aqui no chat claro Karen aqui nós perdão nós não conseguimos acompanhar o chat você quer por favor Karen gostaria gostaria eu gostaria de colocar a primeira coisa estamos te ouvindo todas as vezes que eu sou perguntada sobre as comunidades terapêuticas a resposta tanto minha quanto da equipe é a mesma nós não cofinanciamos nenhuma comunidade terapêutica e nós não pactuamos com esse tipo de proposta pela saúde ela está colocada dentro da Secretaria de Assistência Sociais e Direitos Humanos e eu sugiro que vocês convidem o secretário os representantes desse setor para poder estar junto e poder responder sobre isso a outra questão é sobre os centros de convivência no Estado a gente vem fazendo uma conversa com os centros de convivência e eu respondo para a mãezinha que falou do centro de convivência para a Yolanda para a Gabi para o Alex para todo mundo que para poder cofinanciar os centros de convivência a gente fez uma discussão interna dentro da Secretaria fez aquilo que a deputada Renata Souza falou não está na portaria mas a gente defende então a gente foi construiu isso pela Secretaria Estadual de Saúde foi aprovado e pactuado em CIB e hoje em 2022 o nosso cofinanciamento ele abre a porta para que os municípios que tenham serviços de centro de convivência possam se construir um projeto e se habilitar entre aspas pelo Estado no mesmo molde do Saipes isso não aconteceu ainda a gente não recebeu do município do Rio de Janeiro se o município do Rio de Janeiro decidir fazer esse movimento institucional nós podemos repassar a partir do segundo quadrimestre o recurso para o município e a outra questão que é a última que é que o Alex trouxe da participação dos usuários e de pessoas que representem a real necessidade e atualizem a gestão do que é necessário na ponta a gente tem utilizado alguns movimentos institucionais e que corroboram com movimentos que são de não falar de nós sem nós ou dos especialistas por experiência que é o movimento internacional do Advocacy para poder tentar garantir a presença nos espaços de gestão e aí ter até recurso financeiro para isso eu fiz uma fala na OMS a gente foi convidado enquanto experiência de saúde mental e movimento também Advocacy e a gente fez uma indução considerando a importância disso e apresentou o movimento que o Estado vem fazendo nesse sentido eu acho que as questões que me foram colocadas são essas e eu continuo à disposição de vocês nos próximos cinco minutos se tiver mais alguma questão muito obrigada claro obrigada mais uma vez sempre presente aqui nas nossas audiências o governo do Estado em que pese sobre sua tutela Érica sempre muito presente atuante no debate da reforma psiquiátrica Hugo você quer complementar só um comentário quer dizer quando se coloca aqui a questão da transparência do cofinanciamento acho que a gente precisa ter uma ideia disso eu tentei mostrar ali o nosso orçamento é de 213 milhões o cofinanciamento em 2019 foi de 8 milhões em 2020 foi de 14 milhões aliás desculpa 20, 21 e 22 8 milhões 14 milhões no ano seguinte e 11 milhões e pouco agora qual o problema o cofinanciamento chega no último trimestre do ano quando você não consegue por exemplo viabilizar investimentos no primeiro ano nós tínhamos compromisso de montar cinco residências terapêuticas e fazer a conversão de um CAPS 2 para CAPS 3 o fizemos o Clarice Lispector virou CAPS 3 e nós montamos cinco residências terapêuticas a gente deve chegar a 100 que acho que vai ser o teto para o município do Rio de Janeiro para atender aquela clientela que ainda está e a gente está encerrando isso veja comunidade terapêutica centro de convivência é uma política nova e a gente conseguiu criar um um caminho um programa de trabalho para poder financiar no orçamento desse ano então é possível de caminhar isso eu estou dizendo inclusive que a gente vai implantar mais um que é na ilha do governador eu tenho clareza da importância disso mas quero aproveitar para anunciar duas coisas e fazer um convite primeiro assim de fato está colocado para esse ano a construção a reforma de um prédio na verdade para um CAPS-AD no centro da cidade um CAPS-AD3 e é um prédio bacana interessante que a gente vai na rua do Bispo no Estácio de Sá e nesse momento estão ultimando os trabalhos para preparar o edital de licitação para a construção de um CAPS-AD3 lá junto no terreno atrás da clínica da família Armando Palhares lá em Realembo então uma parte da dívida dessa dívida histórica começa a ser paga agora e eu quando eu comecei a mostrar os dados de planejamento era do que está contratado eu não estou falando de o que está no plano plurianual eu estou falando do que está para começar a ser executado agora a gente começou a gente fez reforma no Pedro Pelegrino aliás falta terminar algumas coisas fez no CAPS-I João de Barro temos múltiplas dificuldades mas a novidade desse ano que a gente está conseguindo fazer os processos de licitação pela própria Secretaria de Saúde não estamos entrando na Rio Umb e isso vai mudar bastante coisa agora o convite que eu quero fazer porque esse é um ano nós estamos comemorando 20 anos da Bolsa Rio da lei municipal e a gente quer fazer um evento e vai fazer um evento grande para comemorar também um ano em que a gente fechou o hospício do Engenho de Dentro e nesse ano a gente vai fechar o hospital Jurandir Manfredini ele vai ser convertido a uma clínica de família e a gente caminha para fechar também o núcleo Franco da Rocha que é o último da Juliana Moreira vai ser interessante que nos próximos 30, 60 dias a gente vai assistir a implosão do bloco médico cirúrgico no centro do espaço do Engenho de Dentro que é para garantir de fato que a gente tenha o parque urbano Nise da Silveira que é um presente para a população da Zona Norte e é um pouco um compromisso do nosso campo Trieste fez isso Leganês fez isso as experiências internacionais fizeram isso converteram o manicômio em equipamentos para a cidade interessantes para a cidade com uma outra lógica e eu acho que a gente está caminhando para isso no Rio de Janeiro e isso é fruto da luta de todos o que a gente está armando perdão Vanessa seu microfone está aberto coordenadora eu te agradeço agradeço a todos os usuários integrantes da rede participantes aqui existe algum ah perdão acho que é só para a gente poder talvez não sei se talvez a Janaína gostaria de falar também mas eu acho eu queria deixar marcado alguns pontos dessa fala e da importância desse debate ele ter sido construído e que não se encerra aqui mas alguns pontos que são importantes e de crítica é muito saudável para que a gente continue fazendo esse debate a história da reforma psiquiátrica ela é marcadamente feita por gestores trabalhadores usuários isso é reconhecido e familiares é importante que seja marcado todos os atores para esse processo Irassema mas que é importante marcar também que a nossa união ela é construída também na forma em que a precarização ela reflete de como é que esses atores estão desarticulados então quando a gente pontua 30 pontos em que dificultam inclusive principalmente a partir da terceirização desses trabalhadores a dificuldade de construir com os usuários cidadania com os usuários e familiares cidadania e construção de diálogos sobre política pública no fazer da saúde a gente rompe com o que é a base da reforma sanitária e a reforma psiquiátrica então assim marcar isso é marcar como é que a privatização impossibilita que mais mãos levantem de usuários e familiares num trabalho como esse mas assim mas reforço a importância de ter parte dessa assembleia cheia de trabalhadores de pessoas militantes novas antigas que estão comprometidas com essa união e aí falando desse sentido eu acho que também trago esse teor de militância pra esse compromisso do hoje assim né novas propostas reviver propostas que são importantes como a bike na rua o rap da saúde de fato são importantes com certeza são importantes mas quando a gente levanta pautas que estão dentro das políticas que a gente faz que os trabalhadores usuários e familiares usufruem da rede de atenção psicossocial é reafirmar qual é a qualidade desses serviços e qual é a forma que ela atende a população no que já está contratualizado assim né então eu acho que é importante reforçar isso eu vou terminar a fala nesse sentido de como é que a gente convoca os gestores também pra pensar na intersetorialidade dessa militância que a gente revive aqui talvez as respostas sobre as comunidades terapêuticas não sejam respostas somente que a superintendência tem que oferecer mas que a superintendência e nós consigamos conversar sobre elas e com transparência tornar elas um diálogo quantitativo e qualitativo pra outros setores que capturam a reforma psiquiátrica a reforma sanitária e inclusive a privatização da saúde fazendo com que a gente não consiga dialogar com isso e que trabalhadores tenham muita dificuldade de construir essa relação sem ter medo de perder os seus trabalhos por uma OAS então assim eu queria reafirmar isso porque é pra além do plano de cargos e salários é pra além do trabalho conseguir mas é a questão de como é que a gente não consegue estar junto frente aos assédios que acontecem obrigado obrigada obrigada demais só a última palavra pelo foro do centro de convivência eu acho que foi importante a proposta do Serafine a partir da proposta do Alex de construir um coletivo pra que a gente faça de fato uma gestão mais participativa e o foro do centro de convivência com certeza estará presente agora chama atenção a última fala da Karen onde ela informa que os três centros de convivência não foram cadastrados né eu acho que isso a gente precisa discutir não aqui não agora tá todo mundo já cansado né precisão almoçar e embora estamos aqui desde cedo mas eu acho que é importante fazer esse registro porque os três centros de convivência no município não foram cadastrados os documentos foram entregues mas isso a gente na próxima audiência é o Hugo da nossa reunião só aproveitar pra anunciar tá marcado a bolsa pagamento da bolsa dia 28 a bolsa paga e a bolsa Rio vai ser paga dia 28 acabamos de receber a informação da fazenda obrigada a todos e todas manicômio nunca mais obrigada pro pro Legenda Adriana Zanotto